Bom demais, hein? Show de bola? Giro a agradecer você que tá aí já ligadinho aqui com a gente em nossa live aqui do meu parceiro Paulo Silva e o forró Piseira Vipo, o cacete do Piauí, que a partir de agora vai fazer essa festa bacana. Você já pode afastar o sofá aí da sala, viu? Porque o Piseira vai começar agora diferenciado. Pedi desculpa, perdão, teve um imprevisto. A gente hoje ia começar na hora certa, rapaz. Mas aí a energia tá nos atrapalhando, viu? Não sei o que é não, que sorte é essa. Mas graças aí, meu parceiro, é ótimo, rapaz. O pessoal da Econet trouxe o gerador aqui e a gente vai fazer a nossa live hoje é no gerador, viu? Mas a internet tá 100% de qualidade e a festa vai ficar bacana porque vem aí! Paulo Silva e o forró Piseira Vipo! Um abração pra minha parceira Indira, rapaz, com a gente. Fala, meu parceiro Fredson. Querendo pedir desculpa a galera aí, mas já resolvimos, né? Bora, menino, tá tudo pronto aí? Bora nessa calça. Solta, papai. A moçada que tá em casa, tira o sofá aí e bora dançar o Piseira, menino, que o Piseira vai começar agora, hein? Paulo Silva, o caceteiro do Piauí. Se arruma a vaquerinha, hoje tem vaqueada, que tem forró no mato, eu não perdo por nada. O porco caiu na faixa, a festa começou, a plateia aplaudiu quando o vaqueiro ganhou. Todo mundo sobe no vozinho do paredão, só não é pare, é pro vaqueiro campeão. Elas no papapá, na pegada da roça, é no papapá, na pegada vem de roça. Papapá, aumenta os paredões, a vaqueira vira dentro do meu caminhão. Elas no papapá, na pegada da roça, é no papapá, na pegada vem de roça. Papapá, aumenta os paredões, a vaqueira vira dentro do meu caminhão. Se arruma vaqueirinha, hoje tem vaquejada Se tem porró no marco, eu não perdo por nada O boi caiu na parte, a festa começou A plateia aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sobe no vozinho do paredão Só não é pareia pro vaqueiro campeão Elas no papapá, na pegada da ronça É no papapá, na pegada vem de ronça Papapá, aumenta os paredões A vaqueira peruca Elas no papapá, na pegada da ronça É no papapá, na pegada vem de ronça Papapá, aumenta os pães, segura o baixo, segura o baixo Tira o sofá da sala, bora Elas no papapá, na pegada da ronça É no papapá, na pegada vem de ronça Papapá, aumenta os paredões A vaqueira peruca, a vaqueira pira dentro do meu cu Papapá, aumenta os paredões A vaqueira pira dentro do meu caminhão Olha o piseiro, olha o piseiro, hein? Paulo Silva, o caceteiro do Piauí Pode vir, vem sem medo E hoje vai dar bom Tá tudo preparado, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e a cequinha tá no grau No tico do vaqueiro, ninguém passa mal É do pé do paredão, do pé do paredão A novinha de biquíni balançando o rabetão Do pé do paredão, do pé do paredão E balançando o rabetão Foi no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo bem Foi no sítio, e no sítio do caceteiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Joga pra cima, vai pra pôr Tem que respeitar a pegada do caceteiro Ei, pode vir, vem sem medo E hoje vai dar bom Tá tudo preparado, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e a cedinha tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É do pé do paredão, do pé do paredão A novinha de biquíni balançando o rabetão Do pé do paredão, do pé do paredão As novinha de biquíni no cão Foi no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Tô no sítio e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Tô no sítio e no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Tô no sítio, vim no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Ai, Galega, assim você me mata Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda e fazendo Agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda e fazendo Agacha, agacha, agacha Vai movimentando a bunda e fazendo Ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Sua danada Senta, 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 senta Sua danada E senta, 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 senta Vai, sua danada Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda e fazendo Agacha, vai movimentando a bunda e fazendo Ai, Galega, assim você me mata Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda e fazendo Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha Ela mudou a posição, agora vai dar uma sentada Senta, 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 ser danada O senta, 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 ser danada A senta, 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 senta é só A senta, senta, senta até Eu direto de fotógrafo, aquele abraço Ah, é piseiro que tu quer, vem com o cacete de beber, hein? A vaquejada começou, parendo, tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar Ah, é piseiro lá, não sai da mão, e um bobo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher que vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Porque o rapa mal e tal, já adivinha quem ganhou Ô novinha, me estuda, sai do emprestado e vamos ali fazer a moça E monta logo, vai, monta logo, vai Tô bem quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, ô monta logo, vai E vem quicando, rebolando no galope E monta logo, vai, ô monta logo, vai Tô bem quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, ô monta logo, vai Tô bem quicando, rebolando no galope do papai Os swing do caceteiro, hein? Fredson publicidade, nossa menina é grande A vaquejada começou, os paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o PSK falou que vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Porque o rapa mal e tal, já adivinha quem ganhou Ô novinha, me estuda, sai logo desse emprestado Vamos, vamos, sim! E monta logo, vai, ô monta logo, vai E vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, ô monta logo, vai Tô bem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, ô monta logo, vai E vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, ô monta logo, vai E vem quicando, rebolando no galope do caceteiro É show! Se liga galera que a pesada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quentes e brada Dois vai tola, barraqueira, quatro guias de chibata Mas se liga galera que o caceteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quentes e brada Dois vai tola, barraqueira, quatro guias de chibata Cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, mas vou pra putaria Só olha cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, o quê? Olha cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, mas vou pra putaria Só cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria Só pra fora Olha o suringa, olha o suringa, olha o suringa Olha a pressão William, show A primeira pra ser, brother Senhor Mas se liga galera que o PS tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quentes e brada Dois vai tola, barraqueira, quatro guias de chibata Mas se liga galera que a pessoa tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas quentes e brada Dois vai tola, barraqueira, quatro guias de chibata Cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, mas vou pra putaria Só cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, o que? Olha a cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, mas vou pra putaria Só cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei o que? Olha a cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, mas vou pra putaria Só cachaça e quenga, parei da ló ló Terminei com a mulher, eu vou pra putaria, só Paulo Silva, o caceteiro do Piauí Gêmeos e o garçom, aquele abraço, tamo junto Corriu, cara Ui, só tá começando aí É piseiro que tu quer Pense no piseiro, né Paulinho Piseiro, rapaz, é piseiro O caceteiro do Piauí Chama pra cá, DJ W Gente agradecendo de coração, você aí que tá nos assistindo, tá bom? Você que tá ligadinho com a gente Que você possa compartilhar o nosso link, tá certo? Tá só começando o piseiro aí do Paulo Silva O caceteiro do Piauí Dizer que você pode também fazer a sua doação, a sua contribuição Vá lá na telinha aí da sua TV, do seu celular Você vai ver o número, tá certo? Entra em contato com a gente, dê a sua contribuição, não importa o valor Qualquer valor vai ser bem-vindo nessa live solidária hoje, tá bom? Agradecer aqui os nossos patrocinadores O pessoal que tá aí com a gente, ligadinho E também contribuindo pra essa live de hoje Garden Motocard Tica Cabrileira Nuta Cabrileira JP Story 2020 Alô João Pedro Bonina Modas Moda Feminina e Masculina Barbearia Tesoura de Ouro Alô Ediano e Marciel Marciel, tá bom? Também ligadinho com a gente Cebolinha também patrocinador aqui do nosso evento Comercial Silva Supermercado Progresso Supermercado Megabon 1 e 2 Mercadinho Barreto Distribuidora do Bartolomeu Leodomira Fernandes e Família Nauva Cabrileira Agradecer o patrocínio também da Jalon Langes com a gente Chique Chique Jandi e Adriana Lá em São Raimundo E também Mil Rocha Papelaria com a gente Indira, nossos apoiadores Apoio, né? Agradecendo aqui os apoiadores dessa super live É o Grupo Três Irmãos Werlis Esquinão Bar São Paulo Em São Paulo, olha só Fabiano Maisel Em Santa Catarina Um aloe pro povo, né? Pro pessoal aí Em Santa Catarina César Em Sergipe Dito Motopeças Comercial Francisca Chiquita E Giovanni Pelebreu Supermercado RM Ianca Cabelos Fredson Publicidade Nosso amigo Fredson Que não pode ficar de fora, né? Giganete Buscanete Econete Flavim CDs Divulgações Figueiredo Transporte Vilmar Divulgações Em Tocantins Micael Divulgações Carnalbaus Em Ceará Nescau Som Nosso amigo Nescau Som Sempre Arrasando Casa das Antenas Casa Agropecuária MV do Diego E Alessandro Vânia E Filhas Em São Paulo Obrigada É, rapaz A gente não pode deixar de agradecer Os nossos patrocinadores Os nossos apoiadores E essa galera Que dê essa força bacana Pra gente realizar Essa live, tá bom? E agradecer Já de coração As primeiras contribuições Que estão começando a chegar aqui Adriana E Jandir Ligadinha em nossa live Também dando a sua contribuição No valor de R$50 Valeu Adriana Valeu Jandir Obrigadão aí Por a colaboração de vocês E também obrigado Por estar ligadinho Aqui na live Do Paulo Silva Viu? Valdemir Fernandes Também dando a sua contribuição No valor de R$20 Valeu Obrigadão Papai do céu Te abençoe sempre Tá bom? E parabenizar Rapaz Minha parceira Minha amiga Lior Tá bom? Papai do céu Te abençoe Lior Muitos anos de vida Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Bom dia Múcio Paulinho Depois nós vem Pra conversar mais um pouquinho E agradecer aos patrocinadores Mais uma vez Daqui a pouquinho Com certeza Eu queria mandar um abração A minha tia Lior também Que tá em casa aí Aniversário dentro do dia Aquele abraço Cheiro no coração E vamos de forró Bora menino Essa é da senhora Paulo Silva O caceteiro do Piauí Tudo pronto? Oi, não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No fim, no fim da tarde eu levo o carro pra viver Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas eu decidi Vou tomar uma decisão Pra curar essa dor do coração E se não me engane pelo mal Nem pelo bem Eu morro Mas você Talvez também Distribuidora Martins Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Fim, no fim da tarde eu levo o carro pra viver Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição Não adianta querer Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer E esse é pra tomar cachaça Paulo Silva Caceteiro do Pio Gêmeo aquele abraço Minha amiga deusa Caceteiro Pedro Nunes Ui Bora, menino Aô, meu Gê, Gê, Gê Ui Doutor Meu estúdio É pouco pra viver Na capital Brasília No pré-na-cé Leite do primeiro grado Meu professor Foi o gado E a escola O burrado Bora, meu parceiro Batisteira Gordin Teclas Essa é pra vocês Chama na bota, meu vaqueiro Ah, é forró que tu quer Sai do meu Doutor Meu estúdio É pouco pra viver Na capital Na cidade No pré-na-cé Nem fiz o primeiro grado Meu professor Foi o gado E a escola O burrado Eu tenho as mãos Calejadas Também O braço pesado Corto o pau E faço está Que deixo Tura Mar Pra multarem Bicho bravo Eu fui Compreceituar Deixei minha linda terra Pra ir morar na cidade Nunca pensei que o destino Me tivesse essa maldade Só encontrei Violência Desemprego E vai dar Tem que respeitar Pegar o caceteiro Vou voltar pra minha terra Vou passear nas azeiras Eu te acho escorrendo Tomar banho de cachoeira Vou multarem Bicho bravo Enfrentar As catinhas Bora, meu raqueira Bora, meu raqueira Não fico mais na cidade Que a vida é muito ruim Não vejo canta do galo Nem a grota do cupim Uma saudade terrível Termina me dando fim Um gol volta pra minha terra Vou passear nas azeiras Eu te acho escorrendo Tomar banho de cachoeira Vou multarem Bicho bravo Enfrentar As catinhas Bora, meu raqueira Ainda sinto saudade Da terra que se foi Do carinho de mamãe Quem me fica mais gostoso Pro meu cantinho de infância Eu quero voltar de novo É show Me botou Deus do é pouco Pra viver A capital Na vida No pé da série Me fez o primeiro rato Meu professor Foi o cara E a escola O burral Bora mais um Bora mais um Bora mais um Aô Safoneiro é imoral Zói do acordeão Botando pra gerar Saudade do briseiro Né meu filho Pensar em você Virou minha insensão Foi meu sentimento O velho coração Tudo só por causa Deste amor bandido De querer amar Você corresponde Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixei meu cavalo Bom adoecer Por causa de uma Engrada que só me destrói Esse sentimento Que só me corre As peca de pô Já larguei Limão Deixei meus colegas E a profissão Minha vida Era correr Maqueijada Ontem eu era o rei Hoje eu não sou nada Bora minha amiga Nája Minha avenida Lopes Aniversário É pro dia Aquele abraço Paulo Silva O caceteiro Do Piauí Eu falo pra zagueiros Que vivem de vaqueijada Quem joga Quer de boi Que só vão Qualquer parada Não troquem os cavalos Nem a profissão Não sejam Enganados Pelos próprios Coração Eu falo pra zagueiros Que vivem de vaqueijadas Que só capa de boi Que só vão Qualquer parada Não troquem os cavalos Nem a profissão Não sejam Enganados Pelos próprios Coração Eu falo pra zagueiros Que vivem de vaqueijadas Que só capa de boi Que só vão Qualquer parada Não troquem os cavalos Nem a profissão Não sejam Enganados Pelos próprios Coração Eu falo pra zagueiros Que vivem de vaqueijada Que só capa de boi Que só vão Qualquer parada Não troquem os cavalos Nem a profissão Não sejam Enganados Pelos próprios Coração Ô safoneiro Retarada Bichinho Meu irmão Tem festa de vaqueijado O vaqueiro tem que ser bom Pra derrubar o boi na faixa E mostrar todo seu dom O povo tá gritando Mas que vaqueiro bom Só na ponta do pé E o porra não animado Ninguém quer ficar parado Quem está tocando É extensão secado O povo tá gritando O caceteiro arrochando E o zóio E o zóio Pujo o pole Pra demorar a multidão De repente o povo Grita Do meio do salão O povo tá gritando E só foneiro bom 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 Só foneiro puja o pole Make sure mo Só pandeiro bom, só pandeiro bom, só pandeiro puxa o pole sem sair do pão Só pandeiro bom, só pandeiro bom, só pandeiro puxa o pole e acha que você é bom Em peça de vaquejar do vaqueiro tem que ser bom Pra derrubar o boi na faixa e mostrar todo seu dom O povo tá gritando, mas que fizeram o pão E o porro tá animado, ninguém quer ficar parado Quem está tocando é isso em seus teclados O povo tá gritando, Paulo Silva retado Adriano puxa o pole pra animar a multidão De repente o povo grita lá do meio do salão O povo tá gritando que só pandeiro bom, só pandeiro bom, só pandeiro bom Só pandeiro puxa o pole sem sair do pão Só pandeiro bom, só pandeiro bom, só pandeiro puxa o pole e acha que você é bom Sono pandeiro bom, só pandeiro bom, só pandeiro puxa o pole e acha que você é bom Ah, é forró que tu quer, é boi no meio da parte, forró no meio do mundo Aô, prega, não é a boa, menina Mas quem gosta de forró, gosta também de mulher Todo forró tem seu jeitinho, dançar agarradinho do jeito que a gente quer Pode chover canivete, pode cair tempestade Pode chover canivete, pode cair tempestade Se tem forró, eu fico, se tem mulher, eu vou No forró, nós bota é quente, com mulher, nós faz amor No forró, nós bota é quente, com mulher, nós faz amor Joga, meu sol, rodeiro, me arredado Opressão, hein? Ah, ah, chão, am, am, am Mas quem gosta de forró, gosta também de mulher Quem gosta de forró, gosta também de mulher Todo forró tem seu jeitinho, dança na garra de um do jeito que a gente quer Todo forró tem seu jeitinho, dança na garra de um do jeito que a gente quer Pode chover canibete, pode cair tempestade Pode chover canibete, pode cair tempestade Se tem forró, eu fico, se tem mulher, eu vou No forró, nós bota é quente com mulher No forró, nós bota é quente com mulher, nós faz o quê? A queca é porró de verdade, papai A sana não tem zero, papai Tchau, 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 tchau Flávio e CD Parabéns, irmão, tamo junto 30 mil inscritos aí no canal do Pera Vamos em moral, tem que respeitar, hein Oh, menino, isso é forró de verdade, né? Oh, saudade da aglomeração, viu, Paulinho? Pense num forró, Valdó, arrochada, viu? DJ W aí com a gente, meu parceiro, eu de net, também com a gente Com bem coladinho aqui com a gente, né? Flavinho C10, o cara que tá aí com 30 mil inscritos no seu canal Valeu, Flavinho C10, também Nescau Brigadão, viu, por o carinho, também GM, gravação, aquele forte abraço Agradecer, claro, de coração o pessoal da Giganet Sempre com a gente Giganet, brigadão, também busca net Aqui com a gente, brigadão mesmo Por a colaboração de vocês, o carinho E também por estar sempre com a gente E o pessoal da Econet Também ligadinho aqui com a gente, né? Brigadão mesmo aí, toda a equipe da Econet Que tá aqui também com a gente em sua internet E também tá com o gerador, né, gente? Porque aqui é na região aqui da Life Aqui no Clube Noves Chilas, aqui nesse percurso aqui Tá sem energia, né? Mas o pessoal da Econet disponibilizou o seu gerador Pra gente realizar essa Life hoje, tá bom? Agradecer de coração você que tá ligadinho com a gente Você que tá pedindo aí o seu alô Brigadão mesmo e vamos mandar agradecer, né? O alô só é pra Lívia, lá em Valparaíso Ligadinho com a gente A Rosiane, lá no Poço Vermelho, também com a gente Jaqueline, rapaz, lá no DF Alô, Anne, abração pra vocês Também o Caiuã, Viana, Bijuteria Viana Masterfone, também ligadinho com a gente A Vânia e Alex, lá em São Paulo Ligadinho com a gente, hein? A Gisele e a Cristina em Valparaíso, rapaz Valparaíso em Pes, assistindo aí O Paulo Silva, brigadão A Samira, lá em Luiz Eduardo Bagalhães, também ligadinho com a gente A toda a equipe da Inovar Móveis Planejado E um abração pro meu parceiro Matheus Figueiredo Tem alô aí, Indira? Tem sim, Fredinho É um alô pra Matheus Vogado Em São Paulo Valeu, Matheus Você sempre, né? Assistindo em as lives aqui da cidade de Corimatar Homenageando aí, né? Eles que são shows, né? Porque aqui tem talento, tem Corimatar Graças a Deus Esse Mário Fernandes Alô pra você, também em São Paulo E Eda, Manel, Lucas e Yasmin Douglas em Anápolis Um alô também para Alexandro Bonfim e Família Doação em de 100 reais, Fredinho Bom demais E também o Alas Com 26 reais E também um alô aqui pra meu amigo Cabano Guita Em Avelino Lopes Alô, Marta Também Juliano Gafanhoto Uma boa noite aí pra vocês Agradecer também, né, rapaz A Elegance Modas Quer se vestir bem? Aqui em Corimatar Elegance Modas Ligadinho com a gente Em nossa live Alô, Ariadna Brigadão por estar nos assistindo E também contribuindo No valor de 50 reais Valeu, Ariadna É a galera da Elegance Modas Tá bom? Tailã Ribeiro E Mazé Ribeiro Na nossa capital Piauiense Teresina Brigadão também por estar nos assistindo E contribuindo aí Com 100 reais Valeu Mazé Ribeiro E Tailã Ribeiro Em Teresina No meio do Piauí Valeu Júlia Também ligadinho com a gente E também dando a sua contribuição No valor de 20 reais Valeu, Júlia Papai do céu te dê em dobro E aí, Paulinho Bota de forró Depois não vem pra agradecer Os patrocinadores, né E os apoiadores Eu queria mandar um alôzão Aqui a galera no Som Raimundo Assistindo a gente aí, viu Alô, nossa amiga Bianca Ana Clara Ludmila Dalva Nicolas E Jandir E Adriana Cheiro no coração de vocês, hein Tamo junto e misturado Bado bacana, rapaz Em peso, hein Falou seu Mandar um alô pra Miriam Gama E pega a pinta Curtindo a gente, viu Bora, menino Bora de piseiro Piseiro, menino É piseiro que tu quer Então tamo, papai E domingos também, rapaz Domingos lá no Som Raimundo também Bado bacana Os caras são moral Bora Paulo Silva O Caceteiro do Biu-Biu-Biu Eu não falo nada Só porque eu chamo a novinha Eu de nerd Não tenho culpa Se eu faço gostoso Sei lá, senta uma vez Vai sentar de novo Eu disse senta E senta Taca E pina a bunda e depois joga na minha cara Agora sento Senta E pina a bunda Joga na minha cara Vai Falando por aí, que eu não falo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa, se eu faço gostoso Será sentar uma vez, vai voltar de novo Falando por aí, que eu não falo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa, se eu faço gostoso Será sentar uma vez, vai voltar de novo Eu disse senta, senta, taca, taca E fim na bunda e depois joga na minha cara Agora senta, senta, tá E fim na bunda e depois joga na minha cara Agora senta, senta, senta Eu disse, tá, tá E fim na bunda e depois joga na minha cara Agora senta, senta, tá E fim na bunda e depois joga na minha cara Agora senta, senta, tá E fim na bunda Joga, 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 vai Vai jogar, eu deixo Chama assim ó Chama assim ó Joga baixinha, joga baixinha Joga baixinha Mostrado que tá em casa Tira o sofázinho aí Bora assim ó Agora sinto, sinto Sinto eu disse Taca, taca, taca E pin a bunda e depois Joga na minha cara Agora sinto, sinto Taca, taca E pin na bunda E depois joga na minha cara Agora sinto, sinto Sinto eu disse Taca, taca, taca E pin na bunda E depois joga na minha cara Agora senta, senta, senta E pina a bunda e depois joga na minha cara Joga pra cima, vai, cima, vai, cima, vai Olha o piseiro, piseiro, piseiro Oficial o som Oficial o som tem que esperar pegar no papai A ONU Silva, o Márcia Pereira em Goiânia, aquele abraço Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Caceteiro tá tocando e não tem hora pra parar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O caceteiro tá tocando e o quê? E o povo gosta do piseiro E o povo gosta do piseiro E o povo gosta do piseiro Paulo Silva tocando, respeito desmantelo E o povo gosta do piseiro E o povo gosta do piseiro E o povo gosta do piseiro PS tá tocando, respeito desmantelo Corró pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Caceteiro tá tocando e não tem hora pra parar Corró pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O PS tá tocando e não tem hora pra parar E o povo gosta do piseiro E o povo gosta do piseiro PS tá tocando, respeito desmantelo E o povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro PS tá tocando, tem que respeitar o desmandeiro Diga, metido Aquele abraço Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro O Willian Show tá aqui, respeito o desmandeiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Paulo Silva tocando, respeito o desmandeiro Isso é Paulo Silva, o carcedero do Piauí Meu primo Pablo Micaela, aquele abraço Paulo Silva, o carcedero do Piauí Se me disser a verdade Não tem como eu ajudar Se a metade Se tem outro é aquele lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai se capizar E uma hora sei que vou te esquecer Se a metade não vai passar Já tem o meu filho pra mim Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro é meu lugar Se tem outro é meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se capizar E uma hora sei que vou te esquecer Se a metade não vai passar Já tem o meu coração Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim É pizzeria Paulo Silva O caceteiro do Piauí Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não tá Várias madrugada te esperando Pra tomar banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Sempre entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo de inteiro Falei cê não acredito Hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo de inteiro Falei cê não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugada te esperando Pra tomar banho e a gente se amar Falei cê não Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre me vi pra te ver Bebendo o dinheiro Falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Meu parceiro JP Pizeiro Bom Um abraço também Eita que é Pizeiro, hein? Fala o seu, vou mandar um abraço aqui a Miriam Gama E meu parceiro Pega Pinto do Bar Meu parceiro Lourinho também, 2020 Um abraço, hein? Queria mandar um alô aí também pra Nájula, lá no Dionezinho, né? É, no Dionezinho, aniversariante do dia, né? Também queria mandar um abraço à minha tia Lior também Aniversariante do dia, rapaz Só gente bacana aniversariando Hoje é um dia especial, né, rapaz? Demais Ô, coisa boa Vamos agradecer, rapaz, os patrocinadores O pessoal que tá sempre com a gente, né, Indira? É, porque, gente, numa live como essa, claro Tem sempre despesa Gera despesa, não tem jeito E a gente agradece de coração você que contribuiu com a gente O pessoal da Garda Motocar Tica Cabeleleira Nuta Cabeleleira JP História 2020 Aí, João Pedro Bonina Modas Moda Feminina e Masculina Barbearia Tesoura de Ouro Alô Ediano E Maciel Também Cebolinha Comercial Silva Supermercado Progresso Supermercado Megabon Um e dois Também Mercadinho Barreto Distribuidora do Bartolomeu Leodomira Fernandes e Família Nauva Cabeleleira Também ligadinha com a gente Chalom Lanji Chiquichiqui Chiquichiqui Jandi e Adriana Lá no São Raimundo E Mil Rocha a paperaria. São os nossos patrocinadores. E temos aqui o apoio do Grupo Três Irmãos, o Erlis que não bar em São Paulo, que acabou de doar cem reais, Fabiano Maisel em Santa Catarina, César em Sergipe, Dito Motopeças, Comercial Francisca, Chiquita e Giovanni, Pelebreu, Supermercado RM, Ianca Cabelos, Fredson Publicidade, que não pode faltar. Ele. Ele que também oferece aí pra você, pra você que gosta de tomar aquela cervejinha estupidamente gelada, é só você ligar pro nosso amigo Fredson Publicidade. Exatamente. Fica em casa que a gente leva, viu? É isso mesmo. Supermercado RM, Ianca Cabelos, Gicanete, Buscanete, Econete, sem elas, né? A live não é possível. Flavinho CD, divulgações, Figueiredo Transporte, Vilmar, divulgações de Tocantins. Temos também, Micael, divulgações em Carnaubal, Ceará, Nescau Som, ele que é o cara, Casa das Antenas, Casa Agropecuária, MV do Diego, Alexandro, Vânia e Filhas, em São Paulo. Bacana, né? São os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, a gente não pode deixar de agradecer. Gente, só lembrando que amanhã, rapaz, vai ter a live aí do meu parceiro Adão Alvim, no Vozão Estrela da Noite, viu? No mesmo canal aí do Flavinho CDS, amanhã vai ser pipoco, viu? A partir das 17 horas, meu parceiro DJ W, Eudim vai estar lá fazendo a transmissão ao vivasso. Dia 12 vai ter aí a live do meu parceiro Batisteiro do Vaqueiro, mais uma super live, vai ser show, vai notando aí, viu? O alusão aí pra Júlia e Lara, ligadinho com a gente. Também um alusão aí pra o Gilvan, rapaz. O esposo aí da minha parceira, Lior, ligadinho também com a gente. E a gente não pode deixar de agradecer o pessoal da Giganet por estar sempre com a gente em todas as lives, em todos os momentos. Giganet transmitindo tudo ao vivasso com 100% de qualidade digital. Chegando aí na sua casa aí, muito bem mais rápido, viu? Agradecer também o pessoal da Buscanet que tá aqui em Subcelência. Também agradecer o pessoal da Econet que tá com a gente disponibilizando aí o seu gerador pra gente fazer a transmissão, que nem eu falei mais cedo, aqui na nossa região, em nosso setor aqui, ao lado aqui do Clube Novo Estilas. Tá tudo sem energia, mas a gente tá com o gerador e a gente agradece. Boa de música, rapaz! Bora, menino! Queria mandar um alusão aqui, meu parceiro. Paulo Quirino, de Redenção do Guguer, hein? Também nosso amigo de Bé do Boi, de Riacho Frio, né? Aquele abraço. Casa das Antenas também, né? Aquele abraço. Nós tamo junto e misturado. Lorinho e Natália, né? Casa das Antenas, hein, Gadinho com a gente. Diferenciado. Fiquei sabendo que o Lorinho tá lá dançando porró até umas horas mais, Natália. Deixa eu ver, vamos mais demais a Lô aqui, né? Eita, nós! Boromino. Um gosto de um cavalo bom de uma festa de morão e uma cerveja fria e uma mulher carinhosa, pra eu amar todo dia. Aê, 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 aê... Aê, 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 aê... Aê, porra, o que tu quer solta na pegada do caseteiro. Chã! Ai meu Deus, sai do meu Olha o piseiro, meu parceiro, olha aquele abraço Comecei com 15 anos na vida de trabalhar No tambem burro manhoso eu aprendi a copiar Pega a boi no tabuleiro, não tá corrói a maia Ainda correi paguejada porque sou bem preparado Pra trabalhar sempre fui, um caboclo encorajado Pra todo campo que vou, levo uma mulher do lar Eu me abraço com ela, ela me abraça comigo Eu começo a beijar ela do rosto até o fim Trancado no quarto escuro, o resto eu morro e não digo babá Eu fico em minha maçã, dando um canto silêncio Vou descer na sua roupa, porque sou bem caprichoso Quando eu passo ela diz, ó meu vaqueiro gostoso Esse mundo é tão gostoso, tanto negócio arrumado Com tanta mulher bonita e tanto cabra safado Em vez de fazer o certo, partir pra o cano e errar Comecei com 15 anos na vida de trabalhar No tambem burro manhoso eu aprendi a copiar Pega a boi no tabuleiro, não tá corrói a maia Eu me abraço com ela, ela se abraça comigo Eu começo a beijar ela do rosto até o fim Trancado no quarto escuro, o resto eu morro e não digo Eu fico em minha maçã, dando um canto silêncio Vou descer na sua roupa, porque sou bem caprichoso Quando eu passo ela diz, ó meu magrinho cheiro Esse mundo é tão gostoso, tanto negócio arrumado Com tanta mulher bonita e tanto cabra safado Em vez de fazer o certo, partir pra o cano e errar Olha a pressão papai, bora mais um menino O parceiro pega a vida Bora relembrar os olhos, chefe menino Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Porque não tem o casar Pegou a saia verde Ai, ai, menina Porque não tem o casar Pegou a saia verde Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco janelas Para botar meu amorzinho Samia, que é bonitinho De amor, casei com ela Para botar meu amorzinho Samia, que é bonitinho De amor, casei com ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela Ai, meu Deus Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Porque não tem o casar Tu pegou a saia verde Ai, ai, menina Porque não tem o casar Tu pegou a saia verde Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco janelas Para botar meu amorzinho Samia, que é bonitinho De amor, casei com ela Para botar meu amorzinho Samia, que é bonitinho Bora, gordinha Fazer com ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela O Alôzão, nossa amiga Alana Itair Já assistiu nossa live Aquele abraço Chama, chama Só tá começando Menina dos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Eu vejo você muito triste O seu jeito humilde Ninguém se perdeu Lembre-me que a nossa história Ficou na memória E me fez relembrar Um beijo que você me deu E aquele beijo doce Fez apaixonar Lembre-me que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Do seu jeito humilde Do seu jeito humilde E quem se perdeu Lembre-me que a nossa história Ficou na memória Ficou na memória Ficou na memória E me fez relembrar Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Carvalho e dinheiro Só pra te amar Vira o sofázinho do meio da sala E bora pro piseiro Bora de alô menino Nossa amiga Kaline Cheiro no coração Tamo junto hein Meu parceiro Erick Reinan Tamo junto Minha prima Verônica Fernandes Tamo junto E misturado hein Aquele abraço Mandar um alozão também Pra moçada lá no Mandacaru né Tamo junto Bora Mayara Elian Tomizete Elcy No HD Bar No Mandacaru E Valdemir Tamo junto hein Vanessa Fernandes Aquele abraço Ai meu Deus Meu parceiro Daílão Bora chama 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 Gisele Jacobino Aquele abraço Cheio no coração hein Ai porra que tu quer Bora menino Cerralheria Super Cairo Giganete Giganete A melhor internet O curio da café Chama Tem que respeitar O safoneiro É o dedo Esse fera Diferente 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 não Estranho É o dedo Valuzão Vanessa Caio E Mônica Aquele abraço Alô Luciano Alô Luciano E família hein Lá em Brasília Aquele abraço Meu parceiro Meu parceiro Anderson Aquele abraço Aquele abraço Também tamo junto Meu brother Meu parceiro Fernando Rodrigues Aquele abraço Rapaz aqui é piseiro Até umas horas hein Só tá começando menino Rapaz Já já Pense Tudo negócio bom Alô meu parceiro Odin Um alusão também aqui Pra Evanilde né Aniversariante Do dia rapaz É avelino Lopes Tamo junto rapaz Rapaz hoje Tá bom né Rapaz o dia hoje Tá recheado né Tá recheado Só com pessoas boas Maravilhosas aqui Da nossa região Agradecer gente De coração Você que tá aí Nos assistindo Que você possa Compartilhar o nosso link Tá certo Posso tá É divulgando aí A nossa live Agradecer aí O Odinete Também DJ W Agradecer também Meu parceiro Flavinho CDs Também Nascar o som Pessoal da sonorização Aqui com a gente Mandar um forte abraço Aqui pra Marilene Lá em Redenção do Gurgué Ligadinho com a gente Em nossa live Alô Rosa Araújo Brigadão também Por tá ligadinho com a gente Tá bom O alusão é pra Lucas E Luciano Da Transporte Araújo Lá de Redenção Tá bom Redenção em peso Rapaz Flavinho CDs É de lá E a galera Tá toda ligadinha Com a gente No canal do Flavinho CDs Né E aproveitar E mandar um forte abraço Aí pro pessoal Da Distribuidora Martins Que é o pai Do meu parceiro Flavinho CDs Também ligadinho com a gente A toda a galera aí Da Distribuidora Martins Em Redenção Obrigadão viu Pessoal de Redenção Quer tomar aquela cervejinha Distribuidora Martins Viu Aí em sua cidade Tá bom Evanilde Aniversariante aí do dia Tá bom Parabéns Redenete aí Ligadinho com a gente Chama na bota E vamos Tem alô aí Alô pra Bia Bia Um alô pra você Minha querida Também aos amados Na Batateira Na Bandarra Meu amigo Antenor Rose Toda a galera né Antenor sempre com a gente Vamos de doações Rapaz Juninho do Trator Fazendo a sua doação No valor de 50 reais Valeu Juninho do Trator Toda a sua família Papai do céu Te abençoe viu Também a Manu Lá do DF Fazendo a sua contribuição No valor de 20 reais Valeu Manu Obrigadão Tá bom Claudinho Alves Rapaz Fazendo a sua contribuição No valor de 50 reais É o meu parceiro Claudinho Celulares CA Celulares Viagens e Transportes Com a gente aí viu Eudina Fernandes Também ligadinha com a gente Dando a sua contribuição No valor de 20 reais Valeu Eudina Fernandes Brigadão Também JP Piseiro Bom Pensa moleque Top viu Diferenciado Tá vindo com tudo É um cara jovem Que vai crescer Tem um grande futuro Pela frente Pode ter certeza JP Piseiro Bom Além de tá nos assistindo Tá contribuindo aí Com 30 reais Valeu JP Brigadão Vale de música Paulinho Ou tem mais alô Tem mais alô Sim Tem um alô Pra minha irmã Idasp E meu cunhado Fabrício Brasília Olha só que maravilha Vanessa 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 e Caio Fazendo a sua doação Ali no valor de 10 reais Valeu Vanessa Valeu Caio Brigadão Papai do céu Abençoe vocês sempre Tá bom Eita nóis Alô aí pra Andrei Fernandes Alô Andrei Fernandes Brigadão Vale música Daqui a pouquinho A gente vai de alô Vão mandando aí No whatsapp Dê a sua contribuição Gente Não importa o valor Qualquer quantia Qualquer valor Qualquer renda arrecadada Vai ser bem-vinda Nessa live solidária Aqui do meu parceiro Paulo Silva A gente não pode deixar Agradecer O pessoal da Giganet Que tá com a internet De qualidade 100% Giganet Toda sua equipe Brigadão por estar com a gente Também o pessoal Da Buscanet Que veio pra cá Tá aqui com a internet Também pra gente Em caso né De qualquer complicação A gente usar também A Buscanet Mas a Giganet Tá garantindo tudo de bom Econet também Tá com a gente Meu parceiro Ed Uma galera também Toda 100% Que tá disponibilizando aí O gerador Pra gente fazer essa live Bacana pra transmitir Melhor ainda pra você Tá bom Bora de busca Balinha Bora Quero mandar um alusão E agradecer a galera Que tá doando aí Brigadão Sem palavras Viu Cheiro no coração De cada um de vocês E que Deus nos abençoe Bora menino Bora de piseiro Olha o piseiro Fui no forró Tava uma bagunça danada E todo mundo dançando E todo mundo dançando molim-molim O pé pegou uma novinha no lado Saiu rasgando no salão do miudim E de repente eu ouvi o cochichado No agarrar no velho e dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Tu vê que o véi vem Tu quer o véi porque sabe que aqui vem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Tu vê que o véi vem Tu quer o véi porque sabe a quem Casa das antenas Aquele abraço Ediano cabeleireiro Maciel cabeleireiro Aquele abraço Só no pinicado hein Chão, chão, ai Chão, chão Ai, ai, ai Eu chego em casa e ligo a televisão Eu tô ligado é no piseiro do povão Tem um programa que eu adoro ver O caceteiro tá voltando é pra moer Eu chego em casa e ligo a televisão Eu tô ligado é no poído do povão Tem um programa que eu adoro ver O piseiro tá voltando é pra moer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Se laçou Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro Ai, chão, chão Manda um alozo aqui pra mostrada de Osasco, rapaz É que tá ligado com a gente, hein, aquele abraço Eu chego em casa e liga a televisão Eu tô ligado é no piseiro do povão Tem um programa que eu adoro ver E o P, essa botana é pra moer Eu chego em casa e liga a televisão Eu tô ligado é no moído do povão Tem um programa que eu adoro ver E o P, essa botana é pra ver se eu cinhaço do velho Quebrou esse lenhaço 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 do... Ai, 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 ai Ai, eu tô querendo é mais O parceiro Murilo Marques é estoura, vamos junto Ai, tcham, 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 bora mais uma, vai, 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 vai Na Lozão, Karine e Valéria, na Vila Branca, aquele abraço Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo o balançado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado desse véio Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo o balançado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio, tá todo mundo fazendo o balançado do véio Olha o pinicado do véio, olha o pinicado do véio O bem voltou, tá diferente A minha pegada, todo mundo tá contente O bem voltou, tá diferente A minha pegada, todo mundo tá contente Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei O da todo mundo fazendo é uma lança do rei E o parceiro Andrés Fernandes, aquele abraço Olha o meu parceiro Neilson, tamo junto e misturado, meu brother Olha o pinicado, olha o pinicado, olha o pinicado, gigante Meu parceiro Pega 20, minha amiga Raniela, aquele abraço, tamo junto, cheiro no coração Minha banda estourou, tocando pisadinha E o velho tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega, sucesso garantido Ele pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer tomar uma, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a xibata do rei A novinha tá querendo é a chibata do rei A epiceiro que tu quer, tá aí Só indo a cordão, voltando pra gerar Uma alozão, Juliana, Guilherme e João Pedro Tamo junto, hein É diferenciar Paulinho, bode doações Vamos Rapaz, é porque tá bom demais, gente, agradecer de coração Foca em mim Alô, Eldinete, DJW, pessoal aí da transmissão Sempre ligadinho com a gente Gente, agradecer de coração você que tá nos assistindo Você que compartilhou nosso link, tá bombando a nossa live Agradecer de coração a todos vocês E também o pessoal que tá Além de assistir a nossa live Tá também contribuindo, né É, vou aqui agradecer de coração O pessoal que tá contribuindo aí Tá bom? Dizer só o seguinte, gente Você que tá nos prestigiando aí Assistindo a nossa live, quer fazer a sua doação Tem nossos números aí, o pessoal tá perguntando como fazer Se preocupa não se não conseguir fazer a transferência Hoje, na segunda, a gente entra em contato com você Eu posso ter certeza que nós Entramos em contato com você Tá certo? Se preocupa não Se o número de você vai ficar gravado aqui, tá bom? Gente, dizer o seguinte Tem um curimataense autêntico, rapaz Que tá nos assistindo aí A nossa live Tá querendo fazer a sua doação Não quer falar o seu nome Então, no caso, vai ser aí Uma doação não identificada No valor de 500 reais, tá bom? Tá bom aí, Paulinho? 500 reais, já dá pra, né A gente agradece de coração Esse curimataense que não quis se identificar Fazendo a sua contribuição aí No valor de 500 reais Que, papai do céu, te abençoe Te dê em dobro, tá bom? Que você também possa fazer a sua doação Pega os números, tá bom? Tem dois números aí do WhatsApp Que você possa pegar e entrar em contato com a gente A gente vai agradecer Não importa o valor, viu, gente? O importante é que você possa fazer aí A sua doação pra essa live solidária, tá? Esse curimataense A gente agradece de coração Agradecer também aí o Diego de Avin Lopes Curtindo aí a nossa live Agradecer aqui a Maria Lá do Cunha, rapaz Ligadinha com a gente Também fazendo a sua contribuição No valor de 20 reais Valeu, Maria Eudilene lá das casinhas, rapaz Também ligadinho aqui com a gente Alô, Eudilene das casinhas Brigadão Agora lá nas casinhas Tem mais essa nova opção Pra você fazer aí suas compras, tá bom? É só você procurar aí A nossa amiga Eudilene Do Mercadinho Novo Lá A sua mais nova opção Ali nas casinhas Lá na nova curimata, tá bom? Dando a sua contribuição No valor de 50 reais Valeu, Eudilene Lidomar Fernandes Saúde aí, nota mil Vigilância sanitária Vigilância sanitária Nosso amigo Dereck Alô pra você, meu querido Que Deus proteja cada um E lembrando, né? O pessoal aí do bar Ter aquele cuidado Por causa da aglomeração Pra você que quer beber Aquela cervejinha gelada Ligue pro nosso amigo Fred Que ele vai deixar na sua casa Exatamente Vendendo meu peixe Tá bom demais, Díria A Indíria falou O ponto certo, viu gente? Agradecer de coração O pessoal da vigilância Saúde Que tá fazendo um belíssimo trabalho Juntamente com a polícia militar Pedir de coração Que não se chateie com essa equipe Esses profissionais Que eles estão indo aí a trabalho E também tentar evitar O máximo de aglomerações, tá bom? Então o pessoal da saúde Pessoal da vigilância sanitária E também o pessoal Da polícia militar Saúde e vigilância sanitária É uma equipe Três em um, né? Porque eles estão sempre juntos E misturados Então parabéns Papai do céu, abençoe E que você, curimataense Como eu A gente possa entender O trabalho do pessoal Tá bom, gente? Não se chateie, não É um trabalho E também é bom pra gente, viu? Bom pra mim Bom pra você que tá aí Aqui em Curimata E também em todo o Brasil Um alô pra Gilmar Locutor da Rádio Geti E também para Cristiano Araújo Que é locutor da Geti Em breve aí A live da Geti Opa, rapazinho Lá dentro, hein? Que eu já fiz parte da rádio Gosto, amo Queria fazer programa Mas o programa na rádio Mas o tempo Graças a Deus não dá Mas a gente sempre Eu gosto de Tá pelo menos com o microfone Tem microfone por meio Tem um somzinho por meio A gente tá no meio E aí, palimado de música? Depois eu venho pra indagar Mais um pouquinho com o Diego Na hora Eu queria mandar um alôzão aqui A minha tia Lu De Sheila Shirley Lá em Planaltina, Goiás Rapaz Assistindo a gente também, né? É forro que tu quer? Eu só quero mandar um abraço aqui Pro pessoal da Giganete Viu? Nossa live aí Pela Giganete Buscanete Tá aí também Super sequência aqui Conjando com a gente E também a Conete Obrigadão aí, viu? Disponibilizar o gerador Pra gente fazer a nossa live aqui Que aqui tá sem energia ainda Viu? Tá só numa fase Não sei se já normalizou, né? Mas a gente tá por aqui Com o gerador da Econete Nossa amiga Ivânia e Vitor Gabriel Aquele abraço Tamo junto, hein? Jânio do Grau Aquele abraço, velho Para o meu parceiro Douglas também Aquele abraço Tamo junto Bora de piseiro Bora de repertório novo aí, menino É piseiro que tu quer É piseiro que tu quer Então toma E essa é minha, hein? Bora, menino Casa das Atenas Foi numa festa no interior Eu estava de olho nela Eu conheci a amiga dela Pedi pra ela dar um recadinho pra mim Não é que deu certo Rolou aquele beijo E a gente nos encontrando Para todos era apenas amizade E o povo comentando E todo mundo criticava E a gente só olhava E os sufoqueiros sofocando E a gente se amando Deixa o povo falar Quanto mais o povo fala É que o nosso amor aumenta Deixa o povo nas calções Quanto mais o povo fala É que o nosso amor aumenta Deixa o povo falar Quanto mais o povo fala É que o nosso amor aumenta Deixa o povo falar Quanto mais o povo fala É que o nosso amor aumenta Não é que deu certo, rolou aquele beijo e a gente nos encontrando Para todos era apenas amizade e o povo comentando E todo mundo criticava e a gente só olhava Usou fogueiro fofocando E a gente o que? Deixa o povo falar, quanto mais o povo fala é que o nosso amor aumenta Deixa o povo falar, quanto mais o povo fala é que o nosso amor aumenta Ah, meu parceiro Cassio, diga né, de aquele abraço Ah, é piseiro que tu quer Bora minha amiga Nájila, aquele abraço, hein Por onde tu andas e não vem mais ninguém No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Joga pra cima, vá! Sempre uma vitória, Fernanda, aquele abraço Por onde tu andas e não vem mais ninguém No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Olha o piseiro, hein Eu cansei de correr atrás de você Eu cansei de implorar pra ficar com você Eu cansei de implorar pra ficar com você Eu cansei de implorar pra ficar com você Sou eu quem não te quero mais Sou eu quem não te quero mais O coração vem te deixar de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada Me curtir com a mulherada Me curtir com a mulherada Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada Me curtir com a mulherada Me curtir com a mulherada Me curtir com a mulherada Eu cansei de correr atrás de você Eu cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu quem não te quero mais O coração vem te deixar de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e cheirar a cara Vamos tomar toda gelada Me curtir com a mulherada Me curtir com a mulherada Me curtir com a mulherada O caceteiro do Piauí Paulo Silva O caceteiro do Piauí Piauí A epizeiro que tu quer Os leiteia 조금 Morena da figura fina Tu quer ser minha namorada Se tu cacarra com rega Não roda nada Então conta no cavalo Que hoje vai ter pressão Se bora beber um dela dentro do galear Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vê se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vê se acaba Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o véio, garanto, não falta nada Eu tô montando um cavalo que hoje vai ter pressão Se bora beber um dela dentro do caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vê se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, o quê? Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabidão, desse jeito vê se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada JP Iluminação, Iluminação, Iluminação Indira Gândia, aquele abraço Isso, querendo agradecer aí a moçada, rapaz Que tá doando aí, compartilhando Rapaz, eu fiquei até emocionado aqui Ponto de cair no choro Bom demais, né, nosso parceiro Paulo Silva Agradecer, rapaz, o pessoal tá contribuindo Mais ainda, viu, e mandar aqui Alô, o pessoal que tá ligadinho com a gente Tá bom? Agradecer aqui A Raiz Souza, Turma Sanemite Que tá com a gente aí, tem todas as Lives essa turma, tá, viu Turma Sanemite, brigadão, alô Marquinhos Tayuki lá no bar do meu parceiro Flávio, lá na porta da serra, brigadão também Por tá ligadinho com a gente Um alôzinho pra família aí de Simão Reinaldo Lá em Teresina Também ligadinho com a gente, a nossa live Alô também, a Monayane E também a Maria Fernanda Lá no DF, ligadinho com a gente Meu amigo Douglas, brigadão também Por tá curtindo a nossa live ali no DF, tá bom? Kina e Alexandre também No DF, rapaz, Brasília Empresa assistindo aí A live do meu parceiro O caceteiro do Pizeira aí Que é o Paulo Silva O caceteiro do Piauí, viu? Econete também em fibra ótica Também ligadinho com a gente A primeira aí em fibra ótica Aqui em Curimatar Agradecer de coração o apoio de vocês Também um alôzão especial aí Pra o Diego de Avelino Lopes Que tá curtindo a nossa live E também dando a sua contribuição No valor de 10 reais Valeu, Diegão E aí, Indira? Tem alô? Alô pra meu amigo O Willian Show Ah, o Willian Show E agradecendo aqui a Maria e a Manu Em DF, Brasília DF Doação de 30 reais Um alô pro Jairo no Dionizinho Também para Simão em Lagoa das Covas Leonardo Cedês Amanda Borges E Alisson Augusto Rapaz, assim Depois dessa pandemia, né? Muitos interiores ficaram com a internet A galera tá ligadinha sempre com a gente O negócio ficou bom Ninguém quer mais saber de cidade Já tem água, já tem luz Tem internet agora Tudo, né? Antigamente a gente saía daqui da cidade Pra ir lá passar um finalzinho de semana Mas hoje praticamente já tá quase cidade Nos interiores, né? Porque você tá no interior, meu amigo Com internet, água, luz Quem quer saber de cidade Aí tem que ficar mesmo é lá Tranquilo Um negócio bom demais, né? Agradecer aqui Mandar um forte abraço aqui Pra distribuidora do Gi Na Nova Curi Matar Ligadinho com a gente Valeu, brigadão, hein? Tamo junto Valeu, Diegão E a Filho Lopes Também curtindo a nossa live O alozão aqui, rapaz Pra galera lá em Osasco São Paulo Ligadinho com a gente Alô, Arlas Ferreira Dando a sua contribuição Aí no valor de 10 reais Valeu, Arlas Ferreira Toda a galera de Osasco São Paulo Obrigadão por estar junto com a gente Valeu, viu? O alozão especial aí Pra Gilvan Exposto de Lior Curtir a nossa live Alô, Ivânia Vitor Gabriel Também ligadinho aqui Com o Paulo Silva Tem mais alô, hein, Dira? E só lembrando, né? Que o mundo gira em torno da internet Exatamente Portanto, Giganete Buscanete E Econete Tá sempre com a gente Em todas as lives Essa turma é gente boa E o melhor ainda Que é a galera toda daqui, né? Giganete, Econete A equipe também da Buscanete Brigadão, viu? Daqui a pouco A gente agradece Mais uma vez Um dos nossos patrocinadores São eles que estão Nos ajudando A realizar aí essa live Nossos patrocinadores Nossos apoiadores Agradecer também O pessoal aí Da Casa das Antenas Lorim e Natália Lá em sua residência Curtiram aí a nossa live Dizem que Lorim Já tocou umas três camisas Dançando forró E é porque o piseiro é bom Pense num piseiro, viu, velho? Eita, nós DJW, o cara da melancia Todas as lives Tem que ter melancia Pra DJW Flavinho Cedês Que tá com a gente Nesse é o som Eu de net E aí, Paulinho? Vai cantar mais Canta mais, né? Soltar o lençelar aí Vamos mandar mais piseiro Aqui, viu? E vamos dialogar Aqui, meu parceiro Andrei Fernandes Aquele abraço Tamo junto Minha irmã Samira, rapaz Tamo junto e misturado Lá no Luiz Eduardo, hein? Também Maria Clara Enfrenta o Samu Tamo junto Maria Clara e família Meu parceiro Marquinhos Também Morro Cabeça no Tempo Bora Paulo Silva Vamos mandar logo aqui Meu parceiro Pega Pinto Minha parceira Miriam Gama, viu? Eu queria convidar a moçada agora, rapaz Pra tirar o sofá da sala As cadeiras Deixar a sala ali Porque o piseiro vai começar agora É forró que tu O alô aí São pra dominguim do YouTube Lá em Goiânia Lá no dominguim do YouTube É diferente Essa aqui É pra ficar só lá do sapato Chão Paulo Silva O caceteiro do Piauí Quero ver você dançar Quero ver tu rebolar Quero ver você quebrar O piseiro vai começar Quero ver você dançar Quero ver tu rebolar Quero ver você quebrar O piseiro vai começar Eu vou chamar Amarilo Dançar com Amarilo Quebrar com Amarilo Num dançado do piseiro Eu vou chamar Amarilo Dançar com Amarilo Quebrar com Amarilo Num pisado do piseiro Oh, balança Amarilo Balança Amarilo Balança Amarilo Num pisado do piseiro Oh, balança Ai, ai Balança Amarilo Balança Amarilo Num pisado do piseiro Piseiro Tchau, 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 tchau Só na sala da bola Deslei teclas, vamos memorar Quero ver você dançar Quero ver tu rebolar Quero ver você quebrar O piseiro vai começar Quero ver você dançar Quero ver você quebrar Quero ver tu rebolar O piseiro vai começar Eu vou chamar Amarilo Dançar com Amarilo Quebrar com Amarilo Num pisado do piseiro Eu vou chamar Amarilo Dançar com Amarilo Quebrar com Amarilo Num pisado Oh, balança Amarilo Balança Amarilo Balança amarelo no pisado do piseiro Balança amarelo Balança amarelo no pisado do piseiro Meu primo Pablo Micael, aquele abraço Bora mais um menino Eu vou mostrar pra vocês, dança comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Eu vou mostrar pra vocês, dança comigo é bom Cola seu corpo no meu, que bom, que bom Menina linda vem cá, vem dançar Menina linda vem cá, balança Menina linda vem cá, vem dançar Menina linda vem cá, balança Safadinho, 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 eu sou, eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Safadinho, 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 eu sou, eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Descendo, descendo, mexendo o bobozão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Descendo, descendo, mexendo o labetão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Bora pra edição, essa é pra ficar sem o sol lá do sapato Eu vou mostrar pra vocês, dançar comigo é bom Colar seu corpo no meu, que bom, que bom Eu vou mostrar pra vocês, dançar comigo é bom Colar seu corpo no meu, que bom, que bom Menina linda, vem cá, vem dançar Menina linda, vem cá, balança Menina linda, vem cá, vem dançar Menina linda, vem cá, balança Safadinho, 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 eu sou, eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Descendo, descendo, mexendo o labetão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Descendo, descendo, mexendo o labetão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Descendo, descendo, mexendo o labetão Subindo, subindo, o arrasta-porrão Ai, chão, chão, pui Ô, friseiro, rei de manterado Ô, solta de uma aglomeração Bora, bora, bora Olha, tem cara de santinha, mas adora sacanagem Não perde uma festinha depois da faculdade Aí, toma um instante, aquele vodka e cerveja Quando o Pepe fica louca quebrando em cima da mesa Aí, ela rebola quebrando, descendo até o chão Tem cara de santinha, safada e cara de tesão Vou tapinha na cara Tô no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te quebro de lado, eu vou cima de frente e te encosta Vou tapinha na cara Vou no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te pego de lado, eu vou cima de frente e te encosta Olha, tem cara de santinha, mas adora sacanagem Não perde uma festinha depois da faculdade Aí, toma um instante, aquele vodka e cerveja Quando o Pepe fica louca quebrando em cima da mesa Aí, ela rebola quebrando, descendo até o chão Tem cara de santinha, safada e cara de tesão Vou tapinha na cara Vou no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te pego de lado, eu vou cima de frente e te encosta Vou tapinha na cara Vou no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te pego de lado, eu vou cima de frente e te encosta Vou tapinha na cara Vou no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te pego de lado, eu vou cima de frente e te encosta Vou tapinha na cara Vou no bumbum Eu te pego de jeito, te mordo no peito e Eu puxo seus cabelos, faço o que você gosta Te pego de lado, eu vou cima de frente e te encosta É pressão, é pressão, olha Olha o piseu Flavim C.D.s Divulgação É show lá de redenção de Gurgué, viu Um alozão aí pra Igor Vaqueiro Ligadinho com a gente aí em nossa live lá em Brasília Valeu Igor Vaqueiro Obrigadão por estar nos assistindo aí, tá bom Um alozão pra Jéssica Também a Kalina Ligadinho com a gente Obrigadão mesmo pro carinho de vocês, tá bom gente Que vocês possam compartilhar o nosso link E também que você possa contribuir pra nossa live, tá bom Não importa o valor, tá bom gente O importante é a sua contribuição hoje nessa live Meu parceiro Cássio John curtindo aí a nossa live É o empresário aí da Giganete Juntamente aí com o Marco Antônio Um alozão também pra o meu parceiro Didi Jânio É o Marco Antônio também aí Curtindo a nossa live, tá bom O pessoal lá na casa Dizem que já trocaram a camisa também umas três vezes Puxaram o sofá e tão dançando forró Até umas horas Um alozão pra Lucas Jean também, rapaz Lá na Adega Novo Gilo Esse é o cara que tá aí Comandando todas, viu É o responsável aí, é diferenciado Alô, Lucas Jean, tem alô, Indira? Tem sim Agradecendo aqui o Savinho Santos Com a doação de 20 reais E um alô pra minha amiga Ilma Na Nova Corimatar Pra o seu esposo Regis Para Andrie, Águida E pra gatinha Manu E também um alô para aniversariante do dia Deia Alô, Deia Felicidades pra você, minha querida E a Luciana na Nova Corimatar Um alô pra você Ela que tá pedindo aqui Pra cantar uma música das mais velhas Pra poder tocar lá no coração Da nossa amiga Luciana Bom demais E agradecer A gente não pode deixar agradecer Os nossos patrocinadores Tá bom, gente? Garda Motocar Tica Cabeleira Nuta Cabeleira JP Store 2020 Alô, João Pedro Bonina Modas Moda masculina Feminina Barabearia Tesouro de Ouro Alô, Ediano Alô, Maciel Cebolinha Com a gente também Comercial Silva Supermercado Progresso Supermercado Megabon Um e dois Mercadinho Barreto Distribuidora do Bartolomeu Leodomira Fernandes E família Também Nalva Cabeleira Ligadinhos com a gente E também patrocinando a gente Né? Xalão Lanche Chique Chique Jardim Adriana Lá de São Raimundo E Mil Rocha Dizem que daqui a pouquinho O pessoal que contribuiu No decorrer da nossa live A gente vai reforçar O convite de vocês Tá bom, gente? O apoio de vocês Na verdade, né? A colaboração E a contribuição de vocês Porque sem vocês É impossível a gente Realizar essa festa Até porque hoje Essa classe mais afetada Hoje é a classe Dos músicos, né? É uma festa Uma live beneficente Em prol das famílias carentes Mas também Tentar Contribuir Para os nossos músicos Aqui da nossa região Da nossa cidade Tá bom? Até mais a noite, Indira E aproveitando E agradecendo O apoio Do Grupo Três Irmãos O Erlis Que não vá Em São Paulo Fabiano Maisel Em Santa Catarina César Em Sergipe Temos também Dito Motopeças Comercial Francisca Chiquita e Giovanni Pelebreu Supermercado RM Ianca Cabelos Fredson Publicidade É o nome da marca da feira Eita Giganete Buscanete Econete Eu não fico sem internet Flavim CD Divulgações Figueiredo Transporte Vilmar Divulgações Em Tocantins Micael Divulgações Carnalbao Em Ceará Nescau Só Ele é o cara Casa das Antenas Casa Agropecuária MV do Diego Alexandre Vânia E Filhas Em São Paulo O pessoal perguntou Rapaz Você não paga nem internet Aqui na cidade Porque tanto que você divulga Eu digo Paga não Passei cinco dias atrasado Aí quando foi no sexto Eu fui caçar internet Cadê? Rapaz Estou dizendo Ainda bem que tem uns aí Que nunca nem chegaram Com o carnê Para pagar Eu só quero que ninguém corta Viu? Que quer racaçar meus direitos Aí Agradecer gente De coração Você que está nos assistindo Vai ter mais sorró Daqui a pouquinho Tem também um forrozão Solado Né Paulinho? Aí que o meu Sanfoneiro É diferenciado Vai ter participação Também né Paulinho? Vai ter participação É um live show Top Viu? Agradecer de coração Pessoal da internet Agradecer de coração A Giganet Buscanet Econet Agradecer também O gerador Graças a Deus Já chegou energia aqui agora Em nosso setor Viu? Tem energia Mas Ainda bem que já teve Já chegou o gerador Para a gente começar mais cedo Senão a gente ia começar agora Essa horária Tem meia hora mais ou menos Que chegou a energia aqui Então ia ser um atraso enorme Tá bom? Logo hoje Ia começar na hora certa Rapaz Sete e meia Dar certinho Para a gente começar Aconteceu assim previsto Um alusão aí Para Mazé Ribeiro e Tailã Em Teresina Mazé Ribeiro e Tailã Ribeiro em Teresina Curtindo nossa live Galera de Teresina Minha capital Vem a diferenciada Bora Paulinho Forró E para você que está aí Assistindo aí a live Não se esqueça De ligar para o Fredinho E pedir a sua cerveja Bem geladinha Exatamente A gente vai lá No delivery Viu? Bem rapidão Está divulgando mais do que eu É verdade Eu sou fraco mesmo Não divulgo nem minhas coisas Você que é o dono Não está divulgando Não, rapaz Uma alusão Paulo Quirino Redenção do Gurgué Aquele abraço, hein Tamo junto Você que pediu Música das Antigas aí Bora chatear um pouquinho Solta aí, menino Daqui a pouquinho Tem meu parceiro Bata Esteira, hein Vamos fazer mais uma Duas aqui Daqui a pouquinho ele vem Você que pediu Das Antigas Pode soltar, vai Bora relembrar Os Helios T Nasci lá na cidade Me casei na terra Uma linda Mariana Moça lá fora Um dia eu estranhei Estariam um velho Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Um dia eu estranhei Os carinhos velhos Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Ela é gaúcha De verdade De quatro postado Só usa chapéu grande Boba X fora E eu que estava vendo Caso complicado Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora E eu que estava vendo Caso complicado Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada E ficou filmada Que era dessa vez Que eu daria um fora Pegou um açougueiro E jogou contra mim Eu disse larga Mariana Que eu já vou embora Pegou um açougueiro E jogou contra mim Eu disse larga Mariana Que eu já vou embora Nasci lá na cidade E me casei na cena Falando da Mariana A moça lá adora Um dia eu estranhei Os carinhos velhos Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Um dia eu estranhei Os carinhos velhos Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Bora Morgana e DF Aquele abraço Bora Michelle Aquele abraço Amanda Borges Ela não disse nada E ficou cismada Que era dessa vez Que eu daria um fora Pegou um açougueiro E jogou contra mim Eu disse larga Mariana Que eu já vou embora Pegou um açougueiro E jogou contra mim Eu disse larga Mariana Que eu já vou embora É legal o show de verdade De quatro postado Só usa chapéu grande Bobax e escora E eu que estava vendo Caso complicado Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora E eu que estava vendo Caso complicado Eu disse adeus Mariana Que eu já vou embora Agora mais um Mariana Que eu já vou embora Que eu já vou embora E eu que estava vendo E eu que estava vendo Mariana Música Como é que anda o seu coração O meu você deixou jogado em minhas mãos Tô sozinho Como são felizes, mas aí é então Em vez de compreender não teve compreensão Eu só queria um carinho E você nem pensou que eu tava tão carente Vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Como pode alguém ter um coração Um é paixão sete, o outro é contramão Foi a desejar Como é que anda o seu coração O meu você deixou jogado em minhas mãos Tô sozinho Como são felizes, mas aí é então Em vez de compreender não teve compreensão Eu só queria um carinho Bora, safoneiro Aô, música da Cruella De novo, vai Chamando a safone Aô, esse sol vai ficar na sua mente Como é que anda o seu coração Como é que anda o seu coração O meu você deixou jogado em minhas mãos Tô sozinho Tô sozinho Um é paixão sete, o outro é contramão Foi adeus e tchau E você nem pensou que eu tava tão carente Vivi eu tô sozinho Vivi eu tô sozinho pensando na gente Fiquei mal Como pode alguém ter um coração Um é paixão sete, o outro é contramão Foi adeus e tchau Benina Modas Minha padrocinadora oficial Tamo junto Nova cabeleleira Nuta cabeleleira Fica cabeleleira Bora menino É isso aí Queria convidar aí Meu parceiro Batisteira Pra fazer uns com a gente aqui agora Viu Chega pra cá menino Querendo agradecer a moçada Que tá em casa também né Nos assistindo Fazendo sua doação Que Deus Possa nos ajudar Cada um de vocês E tamo junto e misturado Bora de piseiro Os caras já tão por aqui Só fera Bora Nescau Cadê você rapaz Nescau mix Tá entalado Calde galinha Até eu quero Rapaz Do jeito que tá difícil Ô Uma galinhazinha Boa demais Só mandar aqui Um abraço Desde já Parabenizar o JP Nosso cantor aí Mirim Que tá vindo aí com tudo Que amanhã é o aniversário do homem Rapaz É que Deus te abençoe meu querido Tamo junto e misturado Abre seus caminhos Possa te iluminar sempre o JP Papai do céu Te abençoe você e toda sua família Viu Ô coisa boa Agradecer gente de coração Pessoal que tá aí com a gente Desde cedinho Desde quando a gente começou O alozão é pra Evaneide Fernandes O alozão é pra Jusciene Também painha Jusciene é painha É Ok Ok E Eu tava com saudade Ei São A Ei Rapaz eu tava com saudade Disso aqui Bom demais Sim Dira Só pra lembrar que aqui na Década Novos Gires Também tem Panelada Viu Aquela buchadazinha Pra tirar ressaca Amanhã Dito domingo Tu é doido Rapaz O Anestal tá dizendo Que é a melhor da cidade Não sei se é porque ele tá com fome Diz que o tempero bom é a fome E aí Javão Tá no ponto Tudo pronto E Manda forte abraço Aqui meu parceiro Meu parceiro Cassio John Rapaziada aí da Giganete Sempre com a gente Meu amigo Paulo Silva Valeu meu velho Pelo convite aí Manda forte abraço também A galera de São Paulo Curtindo aí nosso amigo Paulo Silva Nosso amigo Marcos Aquele abraço menino Tamo junto Só vou só mandar um abração Pessoal da Bela Farma E também doutor Doutor Doge Meu advogado Velho diferenciado Também curtindo a nossa live Viu Doutor Doge Toda a sua família Obrigadão Papai do céu Te abençoe Alô Dalão Meu querido Um forte abraço também A galera do Olho d'água Rapaz Curtindo a gente Vamos embora Gordinho Bora mandar o sucesso Por onde tu anda Que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Meu parceiro Jânio Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Ah, vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu anda que não vem mais me ver Para Flavinho No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Meu parceiro do Miguinho Quero ter um tour aqui na Brasileira Vem mais um sucesso, meu gostinho E o sul da fazenda, ela é lá do pastoê Na rua de terra, ela só anda de jaguar E na saquejada, ela na sala de inglês Mas tá com ela, isso pra mim tudo faz Não importa a chuva, o lugar aonde ir Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Devido ao seu nome, não me interessa nessa vida É o que eu tenho, sim, é o que eu sou Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, se ouvir Valeu meu parceiro, gente, gravação O rei dos pedra E o sul da fazenda, ela é lá do pastoê Na rua de terra, ela só anda de jaguar E na saquejada, ela na sala de inglês Mas tá com ela, isso pra mim tudo faz Não importa a chuva, o lugar aonde ir Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Devido ao seu nome, não me interessa nessa vida É o que eu tenho, sim, é o que eu sou Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, se ouvir do que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, se ouvir do que você quer ouvir O parceiro da Esclava, aquele abraço meu rei Se a Luz do Céu, o parceiro da Esclava, aquele abraço meu rei Olha o pelo convite, e mais um sucesso meu gordo Passar no piseiro, o parceiro da Ilan Alô, Mês, aquele abraço meu rei Agora diferente, você não, ninguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu E o vacilo foi meu Como é que eu perdoa o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Soltou! Seu pegue é diferente Lá de Esclava, aquele abraço meu rei Conta a mente meu parceiro, o Paulo Zinho Agora diferente, você não, ninguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu E o vacilo foi meu Como é que eu perdoa o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes de mim dá só mais um beijo Bora WMX, bicha digital Ô, bordeiro, parceiro Paulo Silva Valeu pelo convite, meu querido Manda um forte abraço, meu parceiro Turmininho do YouTube, rapaz Aquela abraço, curtindo a gente Alô, leite Aquela abraço, menina Toda a família dos otavianos aí Aquele abraço, hein? Bom demais Olha, gente, meu parceiro Paulo Silva Vou vender o meu peixe aqui, como eu disse Nosso amigo Fredson, hein? Lembrando que dia 12 tem a live aí do nosso amigo É o gordinho, hein, gordinho? Bata o estrela do vaqueiro, hein? Galera convidada pra curtir essa live Segunda live da gente Não é isso? Bora mandar mais um sucesso aqui Lembrando que amanhã Amanhã também tem nosso amigo Adão Estrela da Noite Estrela da Noite No canal do nosso amigo Flavincides Vou mandar uma vaquejada aqui Especial Pra toda vaqueirama da fazenda de dó, rapaz Daqui a pouco eu vou mandar Vai lá, gente, né? Vai chegar aqui Ô, mulher, você é linda És a linda das mais lindas, igual a você não tem És a flor que solta ver o rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Teu coração é só teu, já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta, teu cheiro me alimenta Ô mulher querida, mais Valeu eu te conhecer e o que eu sinto por você Nem a mão do tempo a mais Só faz a paixão crescer e mulher como você Meu parceiro Pablo, aquele abraço Eu vou falar pra teus pais que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar, por contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço, mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto de todos os filmes românticos Tu és a mais linda sem Foi Deus e a natureza, quem te deu essa beleza Só faz a paixão crescer e mulher como você É o seu encanto que me grita tantos Você não sabe o quanto que eu te desejo Eu choro de amor e meus olhos vermelhos Eu olho no espelho e é você quem rei A água dos seus beijos me faz flutuar Até parece o mar essa magia lua Respiro com seu ar, me aqueço com seu corpo Correndo roa, as poucas, céu da sua voz E mesmo estando ausente eu me sinto bem Eu quero ser um amigo, eu sou seu amigo Eu sou seu segurança, tenho a esperança Eu tenho as alianças pra casar contigo Eu sou seu segurança, tenho a esperança Eu tenho as alianças e case com mim Eita, gordinho Aquele abraço que eu tenho Meu cumpadre Jair A galera do olho dava aquele abraço Onde o cachaça Alô, te olhei Mais um abraço, né Pré de só Tão junto Alô, entira Maior lavadora de Corimantar Bom demais Meu parceiro Paulo Silva A gente vai fazer mais um aqui pra encerrar, tá certo? Aí é contigo, meu querido Lá tem nosso amigo William Show! Vem mais uma, Gordinho Ô Vem com a Clarice Aquele abraço Curtindo a gente lá no DF Se você não me quer, é melhor falar O silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outro que gostar dizer A verdade é que meninas têm o que entender Que tudo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chora do bem de meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser teu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que paga essa traição Se você não me quer, é melhor falar O silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou o jogo fora os meus sentimentos Se estiver em outro que gostar dizer A verdade é que meninas têm o que entender Que tudo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chora do bem de meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será teu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me liga E chora do bem de meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será teu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que paga essa traição Salve É galera meus patrocinadores Giganete Melhor internet do Júlio Piel Jogo com a gente Bora fazer Vai 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 Mais um milhão Vai 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 Volta na fé Galo do Júlio Piel Eeeh 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 Bora e gira Bora e gira Ele já viu esse roxinho Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro bicho tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que goste dele Mas você não ama E o que tá faltando lá É indissolta minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu água Safada E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu água Safada E suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso eu toda noite você Valeu parceiro Valeu pelo movimento Meu querido Pode chegar pra cá Hoje a noite é do Hoje eu me aguardei Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço E toda noite você some Feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro bicho tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que goste dele Mas você não ama E o que tá voltando lá Tende sobre minha cama Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safada E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safada E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro Meu corpo Meu amor Safada E suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso que toda noite você vem Valeu 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 Meu parceiro É contigo Meu querido Abraçou meu parceiro Simaé Valeu Pelo convite Me inserir Tamo junto Valeu Valeu Boa demais Só soltar uma toadinha aqui pra nosso amigo Nosso amigo Cássio John Rapaz Sou vaqueiro e corrugado Meu cavalo é o estouro Pra esse eu tenho uma cela Luvas e chapéu de couro E o boi que sai do jique Derruba o porro de zafor Tchê 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 menino Nosso amigo Paulo Silva É contigo Batisteira do vaqueiro Linda apresentação Também o gordinho Tá de parabéns E agora né Passando aí Pro nosso amigo Paulo Silva Valeu Meu parceiro Batisteira Não vai embora agora não Menino Que daqui a pouquinho Vocês fazem mais outras Viu Você é diferenciado A moçada que tá em casa aí Cheio no coração E vamos curtir menino Bora botar pra moer aí né Eita rapaz É diferenciado Rapaz só agradecer de coração O pessoal que tá aí com a gente Viu gente Nos assistindo Também contribuindo aí Pra nossa live Tá bom Eu só quero só relembrar Algumas pessoas Que contribuíram aqui Nessa live de hoje Tá bom Desde cedo Ligadinho com a gente aí O pessoal da Elegance Modas Tá bom Alô Ariana Taylan Ribeiro Também Mazé Ribeiro Júlia Alexandro Bonfim Família Ligadinho com a gente Também o Arla Júnior no Trator Manu lá no DF Também Claudinho Alves Seu Dino Fernandes JP Piseiro Bom Que contribuiu E também amanhã Aniversário Parabéns Mais uma vez Pra você Maria do Cunha Também Aldilene Das Casinhas Também Lidomar Fernandes Verônica Fernandes Comercial NF Alô Edgar e Família Diego Inhaver Lopes E também O Arlas Ferreira E também A nossa Contribuição Tá bom Anônima No valor de 500 reais A gente agradece De coração Viu Esse pessoal Que eu falei aqui Foi o pessoal Que contribuíram Com a gente Já em nossa live Kleber Kleber o que Pereira né Kleber Pereira Fazendo a sua doação No valor de 50 reais Viu Bom demais gente Muito bom E aí Pode música Tem alô Não né Então vou mandar Um alô Pra mim Um alô Pra Fredson Com esses dados Ligadinho aí Com a gente Viu Valeu Fredson Você é o cara Vé Show de bola Geme gravações Pera aí Olha só Que maravilha Só lembrando gente Que amanhã Tem a live Do Adão Alvino Meu parceiro O Adão Alvino Forrazão Estrela da noite Amanhã vai ser Uma live Pipoco Viu Bom demais Avin Lopes Amanhã vai estar Nessa live Em peso Assistindo Viu O alô Zói pra Liene Aniversariante da noite Também Rapaz Hoje só tem gente boa Aniversariante Viu Liene Parabéns pra você Papai do céu Te abençoe O alô Zói aí Rapaz Pra galera Lá nos caravãos Viu No sítio Três irmãos Sítio Três irmãos Obrigadão Por estar ligadinho Com a gente Pode ir Música Indira Você vai cantar Uma hoje Hoje não Queria mandar Uma alusão A Adriana Lá no São Raimundo Rapaz Diferenciada Bora mandar O parceiro Cassio Também aí Da Giganete Aquele abraço Apoiando a gente Daqui a pouquinho Tem música aí Amar Senseira Amada Pedida LV Tem rapaz Música Rap Pra machucar Nunca nem vi Bora Paulo Silva O caceteiro Do Piauí Alvivo é mais gostoso Alvivo é bom demais Daqui a pouquinho tem o William Show também Rapaz Daqui a pouco Daqui a pouco tem a massa em ser amado Bora Já tem uma semana que eu tô limpo de você E se olhar os seus histórios não sinto saudade Quero curtir, espero voltar de te ver Me beijar a sua boca e dormir De gostinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Perfeita superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Perfeita superei Só não manda mensagem outra vez E não recairei Para minha irmã e a cabeça Aquele abraço Meu primo Pabllo e Kael Minha mãe Clarice Aquele abraço E não belação Tchau Meu velho Em nome de nossos empresários De maior produção Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus histórios não sinto saudade Quero curtir, quero voltar de te ver Me beijar a sua boca e dormir De curtinha sem roupa e café Um love, um love com você Eu já te superei Perfeita superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Perfeita superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me diz um brejo Sabes como é Morena dos cabelos caqueados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me diz um brejo Sabes como é Morena dos cabelos caqueados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita Deixou sendo quebrado E mora a emoção Começou a beira-mar Meu exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita Mesmo sendo quebrado E mora a emoção Começou a beira-mar Exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me diz um brejo Sabes como é Morena dos cabelos caqueados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me diz um brejo Sabes como é Morena dos cabelos caqueados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita Mesmo sendo quebrado E mora a emoção Começou a beira-mar Exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer É que ela me aceita Mesmo sendo quebrado E mora a emoção Começou a beira-mar Exemplo de mulher É independente Sabe muito bem o que quer Olha o piseiro Olha o piseiro, hein Meu parceiro Matheus Figueiredo Aquele abraço Gisélia Cristina Com Valparaíso Goiás Anda de carrão Ter casa de praia Viajar de avião E tomar vinho com as gatas O cartão sem limites Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber da verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Pode ter quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Vem, vem, vem Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou matuto de verdade Eu não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou... Eu não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou matuto de verdade Eu não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou matuto de verdade Andar de carranco em casa de praia Viajar de avião E tomar vinho com as gatas O cartão sem limites Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber da verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Pode ter quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Eu sou matuto Raiz Eu não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou matuto Eu não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto no tela Eu sou matuto Eu sou matuto de verdade Eu sou matuto de verdade Agora é diferente Você não me quer mais Nada que eu diga vai me fazer Voltar atrás Errado sou eu Errado sou eu O vacilo foi meu O vacilo foi teu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Agora é diferente Você não me quer mais Nada que eu diga vai me fazer Voltar atrás É razão Errado sou eu O vacilo foi meu O vacilo foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu dei Mas antes Me dá só mais um beijo Alice Clécio Em Brasília Uma alusão Minha premiária, né? Aí Lá em Brasília, DF Tamo junto e misturado Bora mandar mais piseira E a moçada que tá em casa Bora colaborar aí Bora fazer sua doação E bora cair de piseira, menino Tudo pronto? Bora, menino Fred, só publicidade Aquele abraço Ai meu Deus Barulho já show? Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa É muito melhor É muito melhor morrer É muito melhor morrer Pode porra, menino Não existe festa Não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Só peguei todos os esforços Com cor, remédio me deu Pra mim, felicidade Eu fiquei na urbanagem Não teve jeito, morreu Só fico eu e papai Na maior lamentação Pra minha rua sofrer Eu não fico nem um irmão Fiquei sem pra senatriz A pedir minha mãe querida Que me botava a menção Só fico eu e papai Na maior lamentação Pra minha rua sofrer Eu não fico nem um irmão Fiquei sem pra senatriz A pedir minha mãe querida Que me botava a menção Pra mim, felicidade Só fico Porque sou pequenininho Esse mundo vai se preparar Agora vou terminar Rezo pra não desprezar Os filhos abandonar De dia eu fico contente A noite eu sinto pra bonita A noite eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando tô agornando Ouço mamãe me chamando A caminha macia E os outros meninos Passam por perto O frio é um cano Porque tem roupinha Novas minhas velas se rasgando Aumenta meu sofrer Mas se eu tivesse meus pais Não viram se ver não Bora meu parceiro Rafael Supermercado Progresso Aquele abraço Gisélia, Cristina e Neném Olha o paraíso Aquele abraço A turma dos grossos Tamo junto e misturado Aquele abraço Família Fernandes Alô, Samira Fernandes Alô, Samira Fernandes Minha irmãzinha Luiz Eduardo Magalhães Aquele abraço Todo mundo tem direito A uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Depois de velho cansando Agora eu sou desprezado Por ele e toda a família Eu passando em estrela da sorte Aquele abraço Em Nova Amor Sobremedida Bora, João Meu aluno foi noio de carro E a cor do E.R.A Acordei o meu padrão Pelos meus teus informados O meu dono me vendeu Só pra ter o sangue meu Fernandes Bora, Tinem Bora, Tinem A Diana Moreira Quem escuta a minha história Vai chorar como eu falei Vai saber que você morre Por quem tanto eu agradeço Depois vai ser um churrasco Bem em cima do meu rádio Mas me rádio já valei Bora mais um Vou contar uma história Que domingo aconteceu Na festa de rato queixado Uma morena apareceu Jogou o meu coração Até o meu alazão Nos olhos dela bateu A morena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cará percebeu Eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme No que mais vou ver o lugar Um foi saiu do jiquinho Meu cabalho afrou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu do filóso Que até a gente furou Eu vou contar uma história Que domingo aconteceu Na festa de rato queixado Uma morena apareceu Tocou o meu coração Até o meu alazão Os olhos dela bateu O alazão O bar Piauí Igual paraíso Aquele abraço Ai meu Deus Vou mandar um alazão Pra meu vô Zé E minha vó Ana Rapaz Lá no Cunha Ligadinho com a gente Aquele abraço Meu cumpadre Marques Meu afilhado Enzo Miguel Meu cumpadre Samira Tamo junto Aquele abraço Luiz Eduardo Magalhães Bora Tchalió Aê Tá bom menino E buia nego ré Ai que sempre que tu quer Minha amiga Rosiane Aparece Poço Vermelho Aquele abraço Meu parceiro O Iumar Divulgações O Moral do Tocantins Tamo junto Meu brother Meu parceiro Japinha E toda a equipe Ai no Ceará Ô Só o Flamengo É diferenciado Gisele Jacobina Cheiro meu amor Tamo junto E misturado Elis Regina Professora Regina Aquele abraço Laboratório Procurio matar também Né Bora Fafá Bora Fafá Com a luzão Tia Maria Do Cunha Rapaz Tá em Brasília Ligadinho também Meu parceiro Tomás É rapaz É rapaz Bora mandar música Da nossa autoria Música nossa Né Bora Daqui a pouquinho Tem alô rapaz Galera ligadinho Com a gente A moçada Tá assistindo a gente A gente só tem que agradecer De coração mesmo Vocês são top Manda alô Aqui a minha parceira Miriam Gama Meu parceiro Pega Pinto Daqui a pouquinho Tem assim também Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão E da minha boiada Daqui a pouquinho Moçada aí Comendo água Tamo junto E misturado Bora E essa é nossa Eu te liguei Você não me atendeu Mandei mensagem Não me respondeu Falei no zap Não visualizou Agora que está só Tá querendo amor Não sou brinquedo Pra brincar comigo Meu coração não anda Se manca Agora quem não quer sou eu Pagou um monte de difícil E agora perdeu Perdeu Se manca Agora quem não quer sou eu Pagou um monte de difícil E agora perdeu Perdeu Ai Bora Tamiz Brasile Aquele abraço Alôzão Minha amiga Valéria Nunes Cheira o coração Tamo junto Tchau Isaac Jacobi Aquele abraço Eu te liguei Você não me atendeu Mandei mensagem Não me respondeu Falei no zap Não visualizou Marcial Cabeleleiro Agora que está só Tá querendo amor Não sou brinquedo Pra brincar comigo Meu coração não anda Dividida Acabou Se manca Agora quem não quer sou eu Pagou um monte de difícil E agora perdeu Perdeu Se manca Agora quem não quer sou eu Pagou um monte de difícil E agora perdeu Perdeu Vai Uh Isso é teclas Não é moral Oh Sentimento É show Queria chamar meu parceiro William é show pra cá A moçada já tá chamando Ele aí no chat Chega pra cá menino É o rei da fuleiragem É É o rei da fuleiragem Chega pra cá menino A fuleiragem aqui Bota pra moer Tem Pijadinha Tá no banco aqui Uhum Para o parceiro Ele é show Vai começar com o rei Fazer um outro Fazer um outro É Os alemães pediu rega aí Vamos lá Olha show Eu desmete Reggae Reggae Da dúvida Oficial Son Banianca Cabelos Preciso segurar Essa onda que quer me afogar Preciso segurar Essa onda que quer me afogar Zé Bob Foi o beijo que a morena me deu Foi o beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola, na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola, na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola, na cama me namora Fiquei louco de amor, em me namora, cê Tô perfeito de amor, em me namora, cê Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola, na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Diga assim, menino Fiquei louco de amor Vem me namorar Me namora, me namora, me namora Vem me namora Vem me namora Vem me namora Vem me namora, 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 me namora Vem me namora Vem me namora, 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 me namora Vem me namora Vem me namora, me namora Vem 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 me namora Pra um homem só Esse é o rei da fuga, meu irmão Se eu sinto rapariga Pra um homem só Pisando a ser em medo E o parede ao olor Se eu sinto rapariga Esse é o rei da fuga, meu irmão Em nome de Lava Jato, meu parceiro Fernando Esse é o rei da semana Começa a confusão Convido as meninas Para vir pro gato Então ande junto E o rei da fuga 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 Rapariga Pra um homem só Pisando a ser em medo E o parede ao olor Se eu sinto rapariga Se eu sinto rapariga Pra um homem só Pisando a ser em medo E o parede ao olor Se eu sinto rapariga Pra um homem só São cinco rapariga Pra um homem só Pisando a ser em medo E o parede ao olor Oficialção E aí Sou da fazenda Ela vem do parco E.I. Na rua de terra Ela só anda de jagua Eu corro vaquejada Ela faz aula de inglês Quando estou com ela Não me importa a chuva O lugar onde Quando estou contigo Tudo aqui a nossa volta A nossa volta já não tem valor Vim seu nome O que não me interessa Só nessa vida Não me interessa Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Falar No seu ouvido Deixa o vaqueiro E aí Vem do parco E.I. Na rua de terra Ela só anda de jagua Eu corro vaquejada Ela faz aula de inglês Quando estou com ela Isso pra mim Tanto faz Não me importa a chuva O lugar onde Quando estou contigo Tudo aqui a nossa volta Já não tem valor Vim seu nome O que não me interessa Nessa vida Não é que tenho Sim O que sou Deixa o vaqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Aqui fala No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o vaqueiro Aqui fala Lucas Para Ah, rei de acaza, faja Faja, faja O rei da fuleira chegou Essa é pra você se amarrar Novinha, sei que você vai gostar O linda show vai mandar também Como se faz a dança do trem Essa é pra você se amarrar Novinha, sei que você vai gostar O linda show vai mandar também Como se faz a dança do trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também No trem eu vai no trem No trem eu vai no trem O linda show papai Novinha, sei que você vai gostar O linda show vai mandar também Como se faz a dança do trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também Eu vai no trem No trem, no trem eu vai no trem Eu vai no trem O rei da fuleira chegou papai No trem vai no trem No trem eu vai no trem O linda show vai no trem O linda show vai mandar também E aí? Xaló, irmão O trem eu vai no trem Eu vai no trem Vai no trem No trem eu vai no trem Lá, bachata do Fernando Tamo junto, hein? O trem vai no trem O trem eu vai no trem Tchê! 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 Vou preparar, já tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão, vou no calor Quando tô com o piseiro eu fico me pisando A nega desce o rabeto, me disse que com o rabetão Desce o rabetão, eu sou do A nega desce o rabeto, me disse que com o rabetão Desce o rabetão, é o som do meu Paredão, a nega desce o rabetão Eu disse que com o rabetão Desce o rabetão, é o som do meu Paredão, a nega desce o rabetão Desce o rabetão Isso aí me deixou, meu irmão Joga pra atenção Uma nozão Parcerraleria Super Kairos No bairro Vila Branca Meu parceiro Kairos Tamo junto e missionado, hein? Bora, André Camilo O parará O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão O no talon As mina tudo de chaxi, eu me amarro Me prepara Já começou, eu tô chiando O meu gravão A nega desce o rabetão Eu disse que com o rabetão Desce o rabetão O som do meu paredão A nega desce o rabetão Eu disse que com o rabetão Desce o rabetão O som do meu paredão A nega desce o rabetão, mas esse que pico o rabetão Desce o rabetão, é o som do meu paredão A nega desce o rabetão, e esse que pico o rabetão Desce o rabetão, é o som do meu paredão O som me deixou, meu irmão Oあの, meu filho De lá goes thato meu parceiro, Fernando Meu parceiro Paulo Silva Tamo junto e mencionado Fazer mais um aqui pra ficar por aqui Chama meu parceiro Zóim do Acordão Pra fazer aqui comigo Bora Zóim Pra fazer diferenciado Bora Adriano, bora fazer aqui comigo Diferenciado O William é show É show papai E um alô aqui para Thaíris O próximo sucesso pra você Thaíris Vai, toca aí É show papai É show papai Ô balai, 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 balai do Piancó Ô balai, balai, balai do Piancó Quanto mais ficou maduro esse balai será melhor E quanto mais ficou maduro esse balai será melhor Ó aço? Ó balai, balai do Piancó No coração, quando eu vejo a moreninha Ai que dor, no coração, coração, coração Isso é onde eu sou papai Tanta roça de manjocas, tanta falta de farinha Tanta roça de manjocas, tanta falta de farinha Tantas meninas bonitas e uma delas vai ser minha Tantas meninas bonitas e uma delas vai ser minha Catingueira, 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 racerinha Catingueira, 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 catingueira Catingueira, racerinha, quando eu vejo a moreninha Ai que dor, no coração, quando eu vejo a moreninha Ai que dor, ei Isso é onde eu sou papai Ô balai, balai, balai o do Piancó Ô balai, balai, balai o do Piancó Quanto mais xipó maduro esse balai será melhor Quanto mais xipó maduro esse balai será melhor Catingueira, 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 racerinha Catingueira, 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 racerinha Quando eu vejo a moreninha Ai que dor, no coração Quando eu vejo a moreninha Ai que dor, no coração Pra cor do raquete, atua, ele joga pra Atualizador A ema gendeu no tronco do churimar Eu disse a ema gendeu embaixo do churimar Foi um sinal difícil, moreninha, que fez meu bem mudar Será que é o nosso amor, moreninha, que vai se acabar? A ema gendeu no tronco do churimar Eu disse a ema gendeu embaixo do churimar Foi um sinal difícil, moreninha, que fez meu bem mudar Será que é o nosso amor, moreninha, que vai se acabar? Você sabe que ema quando o gênio vem agrada Não sei quando eu vou cando de azar Eu tenho medo, mas já se caminhar Eu sei de muito, eu sei de muito, eu sei de muito Eu sei se é você acabar Vem, morena! Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Esse beijo se acabar Vem, morena! Vem, vem, vem! Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Esse beijo se acabar E aí? Isso aí, deixa eu papar A ema gendeu no tronco do churimar Eu disse a ema gendeu no baixo do churimar Foi um sinal difícil, moreninha, que fez meu bem mudar Será que é o nosso amor, moreninha, que vai se acabar? Foi um sinal difícil, moreninha, que fez meu bem mudar Será que é o nosso amor, moreninha, que vai se acabar? Você beijar, me beijar, me beijar Contra o gêmeo entre nós Eu cantor no cado de azar Eu tenho medo, mas acho que é muito cedo, muito cedo Vem, morena! Me beijar Dar um beijo Esse beijo Vem, Marina Me beijar, me beijar Dar um beijo, dar um beijo Que esse beijo Bora, Fred, só Flávio em CDs Validade, morado, Fred, já Serraleria Super Cairos No bairro Vila Branca Portões, Carretinhas E tudo em geral Oh, Lília, saudade Saudade da Lília Meu Deus, que saudade Saudade da Lília Oh, Lília, saudade Saudade da Lília Meu Deus, que saudade Saudade da Lília Mundurim, mata, sai A brilha branca já tá aí Mundurim, mata, sai A brilha branca já tá aí Abelha que não dá mel Vai ser a pra aluminha Papá mel é mais sanado Que cava aqui como mel Abelha que não dá mel Vai ser a pra aluminha Papá mel é mais sanado Que cava aqui como mel Por em cima e por embaixo Pra comer um bagulho dela Coloca em cima e por embaixo Pra comer um bagulho dela Eu por em cima e por embaixo Pra comer um bagulho dela Coloca em cima e por embaixo Pra comer um bagulho dela Isso aí eu deixei meu irmão Meu nome do Larva Jantão O parceiro Fernando Meu pai, revira pai Serraleria Super Cairos Tamo junto, hein Isso aí eu deixei o papá Bom fratezinho Bom fratezinho Bom fratezinho Bora, Fred, som! Valeu, meu parceiro Paulo Silva, estamos juntos misturados, chega pra cá, meu velho. Valeu, obrigado pelo convite. Bora, Fred, som! Rapaz, pensa num forró, Fred, irmão Terado, viu? Pensa num negócio bom, show de bola. Agradecer, gente, você que tá com a gente aí desde cedo, ligadinho aí, nossa live, eu tava ali olhando ali, velho, curiando. Vai ser bombando, viu? Meu parceiro Paulo Silva, a live aí tá show de bola. Rapaz, eu só quero falar bem aqui que tá vindo uma galinha caipira aí mandada pro aniversariante do dia. Tchelió, mandou uma galinha aí, ó. Não sei se tá boa, mas foi de coração, a gente só tem que agradecer, cheio de no coração. Falando nisso, eu vou cantar até os parabéns pra ela. Rapaz, na fome que dá pra mim, ele combateu aquelas cascas que não merece. Eita, menino, é boa demais. Só agradecer aqui também a tia Alice. Alice. Alice também tá aniversariando do dia. Parabéns pra você dessa data da querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Tenha sempre do bom Do que a vida contém Tenha muitas saúdes Amigos também. Viva! Cheiro no coração, tia. Te amo. Era pra você que eu tô também junto pra Alice, que também é aniversariante da noite, viu, Paulo Sil? Tem a Alice, também tem a Nájula, rapaz, lá no Dionizinho, né? Irmã do tecladista aqui. Alice, que além de tá nos assistindo, tá também contribuindo no valor de 50 reais. Valeu, Alice. Cheiro no coração, tia. Papai, o céu te abençoe, te dê em dobro. Vale, Paulinho. Um alôzão pro pessoal do Bar Piauí, com a gente nossa live lá no Valparaíso, viu? Alôzão, show. Paulo Silva, quero mandar um alôzão aqui, minha parceira Miriam Gama. Meu parceiro Pega Pinto do Bar, viu, meu velho? Aquele abraço, viu? Curtindo a gente aí, vindo na sua casa. Tamo junto, Pega Pinto. A gente só tem que agradecer também a moçada que tá doando aí, velho, né? Fazendo sua contribuição com a gente. Meu parceiro Fred e o som também por aqui. Bora mandar aí, menino. Daqui a pouquinho tem galinha. Da boca também tem. Bora, menino. Eu de Neto, que nasceu. Vila Baia, né, mano? W Mix Produções. A música da galinha é pra Eu de Neto. Daqui a pouco tem. É assim, né? Patrão Simael, Produções e Eventos. Esse é moral. Meu parceiro do doidão, Batisteira, viu? Flavinho, CD, meu querido. Rapaz, a galinha chegou. Eita, menino. Bora. Chão é o menino, barba, parceiro. Pega a pinta aqui, abraço, menino. Vai. Giovanna em São Paulo também, aniversariante aí do dia, né? Filho do meu tio Alex. Rapaz, hoje é o aniversariante. Que Deus... Que Deus dê muitos e muitos anos de vida a vocês. Ontem à noite eu recebi Uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Era que um dia me enganou É a bebida revelando sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga É a noite que eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh É a bebida revelando sentimentos Oh, 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 oh Arrependida quer lhe ver mais um momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Agora mais uma! Zilma Lúcia, Rio de Janeiro, aquele abraço Joga água no terreiro que a poeira levantou E o PS chegou E o PS chegou E o PS chegou E o caceteiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou O caceteiro chegou O caceteiro chegou O caceteiro chegou E joga uma mão embaixo E a outra na cabecinha Balança, balança e vem mexendo a cinturinha Joga uma mão embaixo E a outra na cabecinha Balança, balança e vem mexendo a cinturinha E oeme porcura Tchau tacă, tchau tchau, choca Tocca o piseiro Pra balança E eu disse Tchau 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 E eu toca, toca Tocca o piseiro Vai estourar Bora, mais uma fileira E joga água no terreiro que a poeira levantou O caceteiro chegou O caceteiro chegou O caceteiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou O caceteiro chegou O caceteiro chegou O caceteiro chegou Nasceu no interior, a dancinha no momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha no momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança e remexe na cinturinha Eu disse tchá, 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 tchá Eu disse tchá, 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 tchá Eu disse tchá, tchá, tchá Eu disse tchá, 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 tchá Se inscreva no canal A solidão tá me custando caro Os caras que eu tomo eu não dou conta de cagar E no escuro do meu quarto tá ficando caro E esse homem sem você é que não dá Vou pro meu jolê pra ter esquecido e volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai, mais, mais É um papo a frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me gustando, quero por parado Que eu tome, eu não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto, tá ficando claro E que como assim você aqui não dá Vou pro meu rolê, pra descoceiro e volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um papo atendido pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Fala Zona parceiro, Jani Kless Leite da oficina Motodrois É sucesso Ela mora do sertão, marca de galo na manhã do interior Mas eu moro na cidade do amor Minha, na cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Bora tomar mais aquele abraço Era morador do sertão, marca de galo na manhã do interior Mas fui morar na cidade procurar melhor Eu encontrei o amor com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa, uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar a rainha seu amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E uma tudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Viviane Valgado no DF, tamo junto Bora, Jesse Carvalho Bora, Tia Maria e Monayane Vai em Brasília, cheiro no coração Eita que o negócio tá bom demais, viu bolinha Paulo Silva e o Forró Pizarra Viva, viu É diferenciado, é o caceteiro do Piauí Rapaz, agradecer o carinho, o apoio da galera Que tá aí com a gente, é delicioso, viu Curtindo aí a nossa live, tá certo Mandar um forte abraço aqui pra professora Regina, rapaz Que além de estar nos assistindo Tá também contribuindo com a gente Professora Regina, brigadão, viu Dando a sua contribuição aqui no valor de 50 reais Valeu, papai do céu, te abençoe Te dei em dobro, você e toda a sua família, tá bom Agradecer ele já, os nossos patrocinadores Os nossos apoiadores, os nossos colaboradores Só lembrando que amanhã vai ter a live aí do Aldão Alvino É, o pessoal do Fozão Estrela da Noite Vai ser bom demais, a partir das 17 horas Vai ser top, viu Eu de NET DJW vai tá lá fazendo essa transmissão Ao vivaço pra galera Juntamente com o Flavinho Cidez No canal do Flavinho Cidez Vai ser bombando, vai estar bombando Pode ter certeza que essa vai bombar Tá bom? Aí lembrando que dia 12 tem a live também Do Batisteira do Vaqueiro, meu gordinho Meu Batisteira também vai tá fazendo uma live diferenciada Dia 12, né? E aí, meu parceiro Paulo Silva Bora de sucesso, menino Pisaudinha, forró Meu parceiro Giannis Cleito e Tatiane, né? Meu parceiro Tomás também, aquele abraço Só o Todd, véi Tá bom? Que você pode pedir o seu alô, tá bom? Posso fazer também a sua contribuição Que a agenda agradece de coração Todos que já contribuíram Se você não contribuiu Faça a sua contribuição Também se não puder contribuir Não tem problema Peça seu alô A gente manda de coração pra você, tá bom? É uma noite diferenciada O Piseira, o forró Pra galera curtir dançar E matar a saudade aí Do Paulo Silva e também Do Adriano do Acordeão Fred, só publicidade Tamo junto, viu? Mandar um forte abraço aqui Minha parceira Miriam Gama Assistindo a gente Vem meu parceiro Pega pito do bar, viu menino? Minha amiga Tatá Aquele abraço, né? Elana Itaíris, né? Aquele abraço Tamo junto e misturado Bora mandar forró aí, menino Tamo junto E sai do meu Mulher você tem um bom de fazer Homem solteiro Gente dos coração bobos Que já pega com você Meu coração leviando também Meu corpo delgado Meu sangue corre nas veias Não é gente, ele é gelado Seu corpo tem a que manha Porém sabe conquistar Com esses seus olhos verdes Paralisa o meu olhar Foi a questão de ser Pra ele se apaixonar Pra ele se apaixonar E sai do meu Mulher você tem a chave Me diga Dessa prisão Fui preso No laço forte Chamada Amor e paixão Cai no laço perfeito Por nome E solidão Flávio em CD Mulher famosa Bonita e carinhosa Tem no seu corpo A arma da sedução Seu coração Transformado em pedra bruta Sai machucando Sem piedade Sem perdão Está pedido Que se apaixona por ela Essa mulher Ela não tem coração E não se entrega O prazer dos sentimentos É só um momento De amor E de paixão Seu coração É uma roseira de brinho Tem flores nela Mas também contém espinho E pera o beijo E o corpo sangrado em dor Mulher famosa Tu és a mais vida boa Mulher você tem o bom De parceira me sofrer Te sinto o coração bobo Que se apega com você Meu coração Se reano também Meu corpo deu carne Meu sangue Corre na trilha Não é Gente ele é relato Seu corpo tem aqui manhã Porém sabe conquistar Conhece seus olhos veres E paralisa o meu olhar Foi a questão de segundo Pra ele se apaixonar Ô safoneiro é moral Encontra a safone Mulher você tem a chave Me tira essa prisão Fui preso no laço forte Chamada amor e paixão Vai no laço perfeito Por nome de solidão Mulher famosa Bonita e carinhosa Tem no seu corpo A arma da sedução Meu coração Transformado em pedra bruta Vai machucando Sem piedade Sem perdão E tá perdido Quem te apaixona por ela Essa mulher Ela não tem coração E não se entrega O prazer do sentimento É só um momento De amor e de paixão Meu parceiro Igor no DF Tamo junto Tamo junto meu brother Rigão diferenciado Foi numa vaquejada Que eu conheci essa mulher bandida Acabou com a minha vida Jorava que me amava Mas era tudo mentir Gastei o que eu tinha E o que eu não tinha Pra ela comigo ficar Mas ela brigou comigo Desde criança do catigo Me deixou trirar chorar Os meus amigos me falavam Que ela não era Mulher de um homem só Tinha fama de chifreira Vivia na vagaceira Vaquejada de forró É triste demais Eu tô sofrendo E não é brincadeira Tô trancada aqui no bar Vendo e chorando Por essa mulher chifreira Bora mais um Rapaz, pensa no fozão, viu? Viu vontade da aglomeração agora, viu? Fazer aquele piseiro rediferenciado Agradecer, rapaz Vamos dar um forte abraço aqui Pro pessoal lá do DF Também nos assistindo aí, né? Pessoal lá em Santa Maria Aquele forte abraço O Gilvan, rapaz Esposo da Saleta Fazendo a sua contribuição Aí no valor de 50 reais Valeu, Gilvan Toda a galera aí Curtindo a nossa live A gente agradece de coração Deus do papel bem, Paulo Silva Deixa eu ver aqui Que tem alô pra galera aqui também Lá da Santa Maria, viu? O Clésio, a Iária Catiele, Lucas Gilvan Tânia Daniela E também a Liz Curtindo a nossa live aí Em Santa Maria Obrigadão, papai do céu Abençoe vocês, viu? Alô, meu parceiro Claudinho Alves Galera de Morro Cabeça no Tempo Também curtindo aí a nossa live Meu vizinho Governador Aqui também Um forte abraço pra você, viu? É o pai do Kiba Rapaz, é diferente Eita, Wesley Vai diferenciar Vai de porró Bora, menino Eita, nós Agradeceu o pessoal da Giganete Econete Com a gente também A Buscanete Por onde passa A transmissão é 100%, viu? Ó, nós aqui de novo, hein? E vem chegando, chegando, chegando Hoje eu tô de boa Vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no fogão Na locação Traz uns que uma cerveja bem gelada E hoje aqui o treta bom Hoje eu tô de boa Vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no corrazão Alô, DJ Traz uns que você deixa bem gelada E hoje aqui o treta bom Chama-se, ligue, te chama a patricinha E hoje eu vou me divertir Que peça boa Já tô no clima Balançando a bundinha Chama-se, ligue, te chama a patricinha E hoje eu vou me divertir Que peça boa Já tô no clima Balançando a bundinha Quebra, que quebra, que quebra Quebra, quebra até o chão Balançando o topozão Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão Balançando a bundinha Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão Balançando o rabitão Quebra, que quebra, que quebra, quebra Vai quebrando até o chão Balançando a bundinha O swing do caceteiro, fazendo de tudo um pouquinho Vai, 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 vai doidão Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E vou cair no pozão, a locação traz um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E vou cair no pozão, a locação traz um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E eu tô no clima, balançando a bundinha Chama a ciriguete, chama a sabicinha Hoje eu vou me divertir, me peça boa, já tô no clima Balançando a bundinha Quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o popozão Quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o rabetão Quebra, 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 vai quebrando até o chão Quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando o rabetão É show, é show, papu Música Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom, que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, é perigo, as que nós adoram Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom, que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, é perigo, as que nós adoram Ei, tchau, desce numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Ei, tchau, que lapada de forró E o PS faz o show, levanta a pó Ei, tchau, desce numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Mas quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, aqui não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, é perigo, as que nós adoram Ei, tá aqui na praia de forró E o PS faz o show, levanta a pó Ei, tchau, desce numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja E o PS faz o show, levanta a pó Ei, tchau, desce numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja E o PS faz o show, levanta a pó Ei, tchau, desce numa bagaceira É muita pegação, uísque, pinga e cerveja Moçada no DF, tamo junto Tá chegando no pedaço, é um molequinho mutirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar ele aqui só para arrebentar com nós No mole, 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 novo som do forró Eu disse vai molequinho Vai molequinho, molequinho Vai molequinho, molequinho Tá chegando no pedaço, é um molequinho mutirado Vai molequinho, mole, molequinho Molinho, molinho, mole, molinho Eu disse vai molequinho, vai molequinho Molinho, molinho, molinho Frega sua publicidade Bora menino Quer mais ainda? Ainda quer mais a Maria Eu nem gostou, acho que ele tá fazendo por um piseiro Quem dança é ele Daqui a pouco eu vou convidar ele pra dançar aqui Só mandar um forte abraço aqui, rapaz Pra J Maria, da Tia Maria Tá fazendo a sua doação no valor de 100 reais Valeu J, obrigadão Papai do céu te abençoe E a Tia Maria também fazendo a sua contribuição no valor de 20 reais Tá bom? Valeu J, valeu Maria Obrigadão aí por estar nos assistindo E também contribuindo aí pra nossa life solidária Chama, rapaz Eu te quebro, quebro Ui, vai Ui, ui, ui Eu te quero é Oficial Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem quebra que vem Vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco Dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança e vem arrochando o nó Vem pra cá Vem pra cá Não fica aí parado Quebre miudinho que meu chão tá swingado Vem, já curtiu Esse pacadão Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra E no pecado solta a voz Quem tá feliz aí Vem, já curtiu Jô com nós Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas eu forró Vou tocar Dança, dança sem quebra Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vai Forte abraça, Clarice Curtindo a gente, tamo naquela realidade Abraço pra minha mãe Daqui a pouco nós tamo comendo água aí Vá, já, já W Mix Produções Bora, menino Eu, Ginés Tamo, já Meu parceiro, Pega Pinto Aquele abração, menino Pega Pinto Gisele Jacobina Família do Jacobina Aquele abraço Mônio e Miriam Minha família Fernandes Meu parceiro Thiago de Judi Aquele abraço Isso é que é piseira, hein? Vamos bora mandar mais piseira aqui A moçada aí no DF tá em peso, rapaz Moçada aqui no DF Tamo junto e misturado Bora, meu parceiro Clésio Aquele abraço E a área também, né? Catiele Moçada aí no DF Aquele abraço Cheio no coração de cada um de vocês Tamo junto e misturado Vai vir o que aí agora é piseira Ah, é forro que tu quer, né? Sai do meio Sai do meio A galera tá no clima Sente o som no paredão O baile tá lotado Cheio de novinha Mulherada vem dançando assim A espadinha vai no chão A mulherada tudo doida com a raspadinha no chão A espadinha vai no chão A espadinha vai no chão A mulherada tudo doida com a raspadinha no chão Chega o fim de semana Começa a curtição A galera tá no clima Sente o som no paredão O baile tá lotado Cheio de novinha Mulherada vem dançando Baila se perdendo a linha Chega o fim de semana Começa a curtição A galera tá no clima Sente o som no paredão O baile tá lotado Cheio de novinha Mulherada vem dançando Baila se perdendo a linha A espadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão Raspadinha vai no chão A mulherada tudo doida com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão Raspadinha vai no chão Chão, chão, chão A mulherada tudo doido O Willian show O rei da fulera Lucas, só o palerinha da safá Aquele abraço, meu brother Ei, ai, ai, ai Só virar de O velho inventou Vixe, de dança miudinho Chegou em um forró Só no pinicadinho Pegou a loirona E gastou o dinheirinho Mas quando ela lançou Ela disse, sou eu novinho Ela é o novinho Ela quer é o novinho Ela quer é o novinho E o dinheiro do velho Ela quer é o novinho De dança miudinho, chegou em um forró Só no pinicadinho, pegou uma loirona E gastou o dinheirinho, mas quando ele alisou Ai, 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 ela quer um novinho Ela quer um novinho, ela quer um novinho E o dinheiro doerinho Ela quer um novinho, ela quer um novinho Ela quer um novinho, e o dinheiro doerinho Sabe qual a diferença do véio pro novo, meu dinheirinho? É que o véio tem dinheiro e o novo tem pegado na cama, meu irmão Oficial, som! É menino ou menina? Sai no meio! O meu parceiro pega-pico, tamo rio, mano Olha Miriam Gama Pô, tu jeitinho Olha aí A outra cara está remorando Oficial, som! É menino ou menina? Sai do meio! Ai, meu Deus! Improvisa! Ei, negada É o piseiro do PS, bora pro show do forró O cara vai comer, o cara vai comer, eu vou arrochar o nó Tem que cair inteiro, tem que cair inteiro E tem que cair inteiro E você tá falando e vem agar o dinheiro E aí já chegou, com ele que eu vou É confirmado eu vou, eu vou Vem, vem, negada Fiseiro do PS, bora pro show do forró Tem que cair inteiro, tem que cair inteiro E você tá falando e vem agar o dinheiro Vem, vem, negada É o piseiro do carceteiro, bora pro show do forró O som vai comer, o coro vai comer, eu vou arrochar o nó Tem que cair inteiro, tem que cair inteiro E aí já chegou, com ele que eu vou É confirmado eu vou, eu vou Vem, vem, negada É o piseiro do carceteiro, bora pro show do forró O som vai comer, o coro vai comer, eu vou arrochar o nó Vem, vem, negada O som da Janaí, bora pro show do forró O som vai comer, o coro vai comer, eu vou arrochar o nó Vem, vem, negada É piseiro, menino, bora zoinho Olha a música aí, menino Vou fazer música pra vaqueirão, bora menino Vai, querendo cantar, assistindo aí, bora Até no arco-íris tem o nome dela Quando a brisa passa, sai o cheiro, sei Eu tô tranquilo E eu e ela E o coração dela cabe E eu O meu coração cabe E eu e ela E o coração dela cabe E ela e eu Você para mim É uma joia rara Ali vindo quando eu vou na primavera Quando eu saio de casa você se preocupa Pelo que demora ou ainda me espera Seu jeito pacífico parece uma santa Mas da luz olhada parece uma fé Até no arco-íris tem um nome dela Quando a brisa passa traz o seu e no seu O meu coração cabe eu E o coração dela cabe ela O meu coração cabe ela E o coração dela cabe ela Quando outra pessoa te roga a piada Eu estando por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entro em pânico Te obedecendo eu paro e não entro Que a tua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora ou por dentro Até no arco-íris tem um nome dela Quando a brisa passa traz o seu e no seu O meu coração cabe eu E o coração dela cabe ela E o coração dela cabe ela E o coração dela cabe ela Meu parceiro Diego no São Raimundo Aquele abraço Meu parceiro Diego aí no São Raimundo Aquele abraço tamo junto hein Tão pedindo música de Tazis do Acordeon Daqui a pouco a gente manda viu Tão pedindo aí Amar sem ser amado de novo aí rapaz Essa música também é de machucar né não Tão pedindo música de Tazis do Acordeon Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não boto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não mas não consigo Mas é só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar Na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Pressão Tão pedindo música de Tazis do Acordeon Só basta você me ligar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar 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 Like, pra você me ligar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E choque de mim Mais uma nossa, hein? As novinha vão descendo e não conseguem mais parar As novinha vão descendo e não conseguem Agora sobe, novinha, vem quebrar a piadinha Sobe novinha, vem quebrar na pisadinha agora chão Desce o rabetão no paredão, chão Desce o rabetão no paredão agora chão Desce o rabetão no paredão, chão Desce o rabetão no paredão, chão Desce o rabetão no paredão E essa é nossa, hein? Toca, toca meu piseiro que eu vou botar pra adorar Toca, toca meu piseiro que eu vou botar pra adorar As novinha vão descendo e não conseguem mais parar As novinha vão descendo e não conseguem Toca, toca meu piseiro que eu vou botar pra adorar Toca, toca meu piseiro que eu vou botar pra adorar As novinha tão descendo e não conseguem mais parar As novinha vão descendo e não conseguem Agora sobe novinha, vem quebrar na pisadinha Sobe novinha, vem quebrar na pisadinha Agora são, desce o rabetão no paredão, chão Desce o rabetão no paredão, agora é chão Desce o rabetão no paredão, chão Desce o rabetão no paredão Bora meu parceiro Neils, aquele abraço Moçada do Sorraimundo, bora, Diegoão Diego Cabeleireiro Caramoral Aí pai, se revela, bicha Mais uma chance, ó Tá co pro cima da aranha, tá co pro cima da cobra Aranha com cobra, co pra aranha Coupa aranha, aranha com cobra Tô com o salinho Ai pai, para Ai bicha Na copa em cima da aranha E a aranha em cima da cobra Na copa em cima da aranha E a aranha em cima da cobra É copa aranha, aranha com cobra É copa aranha res Jones E a copa em cima da garfo É copa aranha É copa aranha É copa aranha Joga baixinho É copa aranha É copa aranha Se revela É copa aranha É copa aranha Ai, pai, para Pra me ser desse, revela, bicha O homem é moral Meu parceiro, alô, Klebe dos Grossas aí E Mikael Vaqueiro Ó, aí é diferenciado, hein? Os caras são diferentes Bom demais, um alusão especial aí Pra Vitória Nunes e também a Ellen Lá em São Paulo Cara, que cara pico, Iba São Paulo, a galera marcando presença aí Assistindo a nossa live, brigadão, viu? Por o carinho de vocês O alusão também pra turma da Turma boa, da Fazenda Bela É, comendo água e curtindo aí O Paulo Silva, rapaz Pense numa turma show de bola Alô, José Hilton e Rita Moto Lá em Jalapão Meu Tocantins Aquele forte abraço aí pra vocês, tá bom, gente? Agradecer de coração a todo o pessoal Que tá nos assistindo aí desde cedo, viu, gente? A gente vai curtir o Paulo Silva mais um pouquinho Lembrando que amanhã, né, rapaz? Ou melhor, hoje, né, rapaz? Hoje vai ter aí o Adão Alvino Fazendo aquela super live também Diferenciada lá em Avelino Lopes Vai ser show de bola A galera toda convidada, tá bom? Dia 12 tem meu parceiro Batisteira Agradecer aqui os patrocinadores aí Gardem Motocar Tica Cabeleleira Nutta Cabeleleira JP Store 2020 Alô, João Pedro Bonina Modas Moda Feminina e Masculina É na Bonina Modas Barbearia Tesouro de Ouro Aloediano e Marcial Marcial, rapaz Diferenciada, hein? Cebolinha Comercial Silva Meu parceiro Del Supermercado Progresso também com a gente Supermercado Megabon 1 e 2 Mercadinho Barreto Distribuição do Bartolomeu Leodomira Fernandes e Família Nalva Cabeleleira Xalun Lanche Chique Chique Jardim e Adriana E Mil Rocha Agradecer mesmo DJ W Eudinete Também meu parceiro Descalo Com a sonorização William Show Hoje na Luz Aquele forte abraço, hein? GM Gravações E Flavinho Cedês Que chegou aí Passou dos 30 mil Inscritos em seu canal Valeu Flavinho Cedês Lá de redenção do Gurgué com a gente Diferenciado Homem diferente Top, viu? Queria mandar um alusão também Pra Mil Rocha Papelaria O cara é diferenciado, rapaz O cara é moral Também aí A Casa das Antenas Meu parceiro Lourinho Um forte abraço Também meu cabeleireiro aí Ediano E Maciel Pequeno É, rapaz Os caras são moral também Dica Cabeleireira Nova Cabeleireira Aquele abraço também Tamo junto e misturado E Nuta Cabeleireira também A moçada aí Sempre curtindo a gente A moçada aí de São Paulo E Avelino Lopes Curi Matar Enfim, aí é A gente só tem que agradecer, né? Moçada de São Paulo aí Carapicuíba, rapaz Ellen e Vitória Cheio no coração de vocês, meninas Tamo junto Mentira, moço Pois chama A gente só tem que agradecer A moçada aí Que ainda tá com a gente Até esse horário, viu? Que Deus nos abençoe Hoje e sempre Tamo junto Aô, pinicado, menino Assim eu amanheço o dia Pronto? Pronto, chama Ai, porra, o que tu quer? Toma! Meu parceiro Ronaldo Oliveira Aquele abraço Zônio do acordeão Botão pra gerar Diferente dos iguais Daíris Souza Aquele abraço Minha querida Tamo junto Ai, meu Deus Pabllo Micaela Aquele abraço Embora o Ilha show Daqui a pouco o Ilha show Vai fazer mais um aqui Neste antigo Matisteira também Dando por ali Vão fazer fizer Neste Bota pra vaca Sali É boi na faixa E porra no meio do mundo Homem é diferente Dos iguais E delas Bona moral Bora Catiera em Brasília Aquele abraço Tamo junto Minha mãe Clarice Ainda nova Cheiro no coração Bora Gisele Já combina Bora o ginete Fotografa Tem que respeitar GM Divulgações Flavim CD Tamo junto W Mix Mídia Digital Vai porra que tu quer Chama Ronaldo Oliveira Teresina Piauí Bora Tailand Aquele abraço Bota na porta Também Ui Bora meu parceiro Clébio Pereira Tamo junto Meu bando É Eu sei diferenciado Eu falei Joga água Coponeiro é diferenciado Música Música O alôzão aí, grupo Os Viracopos de Riacho Frio, tamo junto minha galera Alô Cláudio e CD, breve e breve nós tamo lá no Riacho Frio Minha moçada de Monte Alegre no Piauí Moçada do Gilboeste também, cheiro no coração, menino Moçada aí do Morro Cabeça no Tempo, é É forró, menino Os Viracopos, o alô Riacho Frio Ô Sofoneiro, vai tá rar da bichinha, meu irmão Esse é diferenciado Só lembrando que dia 12 tem a live aí do meu parceiro baticeiro É, rapaz, é isso aí, velho Tamo junto, mano, velho Ô Sofoneiro Em nome de nosso empresário, Cimar Produções, velho Tão nota marca da fera Tamo junto Ô Briseiro Bonina Modas Moda masculina e feminina A marca que eu vi, Flanino Chama Aô Sofoneiro Chama Chama Deixa amanhecer o dia Quando o sol tiver saindo Tá bom O alôzão, meu parceiro Pablo Vogado Viviane Vogado E Dex, né Tamo junto É nóis No DF A moçada tá no DF aí Meu parceiro Pablo Vogado Viviane Vogado E Dex, tamo junto E Dex Aô Porró é diferenciado Pois é, tecla só, menino 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 É forró até umas horas Quer fazer a carnava lá, não? Chama no piseiro, hein? Tá pedindo, hein? Amar sem ser amado, tão pedindo, hein? É ruim, velho O cara amar sem ser amado, hein? Toca meu forró E meu filho tava quebrando o espinhaço Bora 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 mandar piseira aí Um alusão e a galera dos grossos Tamo junto e misturado, hein? Pesadinho Um alusão para Benedito Avogado, Malumatos e Luiz Felipe Só quem tá com saudade do avogado Só quem tá com saudade do avogado aí Joga pra cima Pesadinho Eu sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até meu cavalo já esta chorando Até o Não tô mais aguentando, Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr, até meu cavalo já está chorando Sem derruba, pois não tô mais aguentando Tô com saudade do cheiro do mato, de passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas e de uma morena pra me aprecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada E essa vai pra quem tá em saudade da vaquejada, menino Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr, até meu cavalo já está chorando Sem derruba, pois não tô mais aguentando Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr, até meu cavalo já está chorando Sem derruba, pois não tô mais aguentando Tô com saudade do cheiro do mar De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas De uma morena pra minha destina Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Andrei Fernandes Só quem tá em casa aí Quem tá com saudade da vaquejada Agora bota esse chato pra cima, menino Vai ser assim, ó Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudades De uma vaquejada Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Meu parceiro Micael, rapaz Vaqueiro dos grossos Tá doando 50 reais O homem é diferenciado Tamo junto, meu vaqueiro Eu tô com saudades Do meu caminhão e da minha boiada Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Ela caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tão louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não legal Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tão louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tava desesperada Tão louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Um alô meu parceiro Jean Nilton E Jússima Lá nos Gros Daqui a pouco tem menina ali da casa Mas eu, hein Vem, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando o cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vai vir meu parceiro Vem, volta pro seu nego Vem, volta pro meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro meu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Vamos ao meu parceiro Pablo Volgado Meu parceiro Batisteiro Chega pra cá, bora fazer 11 aqui Pra nós poder encerrar, né? E querendo agradecer aí A moçada que doou A sua doação aí A gente tem muito o que agradecer E a moçada que tá com a gente até esse horário Tamo junto e misturado Obrigado ao mesmo de coração E só lembrando que dia 12 Vai ter live do Batisteiro, né? Tamo junto Sabia, sabia